Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso processo seletivo, dos mestrados em Administração Pública e Economia do IDP. Meu nome é Mariana Lauandi, eu sou gerente de Relacionamento e Comercial da EGEM, a Escola de Gestão, Economia e Negócios do IDP. Muito prazer, me chamo Tony Moraes e sou consultor de relacionamento aqui da EGEM. Desde o primeiro momento em que você entra no nosso site e faz o download de qualquer um dos nossos materiais ou entre em contato diretamente com a nossa equipe comercial, estamos disponíveis e responder de forma rápida e clara todas as suas dúvidas. Nossa equipe comercial está aqui para auxiliá-los na elaboração da sua carta de apresentação e também do seu currículo. Além disso, estamos aqui para tirar qualquer dúvida eventual que possa vir a surgir durante esse processo. As inscrições para o nosso processo seletivo estão abertas e ele consiste em três etapas. A primeira fase consiste na sua inscrição e envio da carta de apresentação e seu currículo para avaliação. Após o envio desses documentos, a nossa equipe acadêmica faz uma avaliação da sua carta de apresentação e do seu currículo, analisando toda a sua trajetória acadêmica e profissional. Os candidatos aprovados então serão chamados para uma avaliação oral com nossos coordenadores. A avaliação oral é a última etapa do nosso processo seletivo. Após essa fase, os selecionados serão convocados para a realização da matrícula. Lembre-se que nossa equipe comercial estará disponível durante todo o processo. Estamos aqui aguardando sua inscrição. Gente, o que acontece aqui? Nós estaremos de agora até mais ou menos umas oito horas da noite conversando. Vocês fiquem à vontade para escrever, comentar. É muito legal quando a gente consegue essa troca. Eu sei que coisa online é sempre... A gente já está meio cansado disso e tal, mas... Enfim. Então, vão escrevendo. Depois a gente vai lendo. E espero que também no final a gente vá ter uns momentinhos para conversas, tá bom? Então, vamos lá. Estão vendo a apresentação? Se puderem fazer assim com a mãozinha, que aí eu já vejo que está tudo aqui. Legal. Lívia Andrade. Boa noite. Sempre um prazer em ouvir você, Renato. Sou consultora em gênero de diversidade e servidora pública. Lívia Maravill. Pô, Lívia... Eu estou até com vergonha de estar aqui. A Lívia sabe tudo desse assunto. Então, se eu falar besteira, você me corrija, tá? De jeito nenhum. Então, se diminua. Olha a síndrome do impostor. Olha a síndrome do impostor. Isso vai ser assunto da aula dois, tá, pessoal? Amanhã a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Vamos começar a me apresentar. Não, antes de me apresentar, próximo slide. Já vou dizer aqui. Já começamos, na verdade, né? Pode passar, Fê, por favor. Quem são vocês e por que estão aqui? Então, quem está entrando agora, fique à vontade para colocar no chat. Quem são vocês? O que vocês querem ver? Conta para a gente que é até legal que a gente vai modulando também as nossas outras duas aulas que a gente tem, a depender dos interesses. Muito bem. A Sara Araújo, Fê, está falando que uma amiga não recebeu o e-mail com o link. Tem algum que possa mandar? Peço ajuda para a Fê. E também peço ajuda para a Fê passar de novo. Ah, você está falando, Fê? Pode falar. Estou. Não, então. Aí, nesses casos, se vocês souberem de alguém que não recebeu o link do Zoom, vocês podem também ficar à vontade para compartilhar. E se quiser também mandar no chat o nome ou o e-mail dela no privado para mim, que eu consigo verificar o que pode ter ocorrido. Beleza. Então, o mesmo link e senha que vocês receberam. Bom, que minicurso é esse? Então, nós vamos ter três encontros, hoje, terça e quarta-feira. Hoje, a gente vai falar sobre o porquê que a gente está falando sobre mulheres e lideranças, e não somente lideranças. A gente vai falar amanhã sobre as barreiras invisíveis. A gente escolheu algumas barreiras que são muito comuns por conta da cultura, a gente acabar tendo uma certa dificuldade por como a sociedade encara essas competências que a gente escolheu, na verdade. Que é da autoconfiança, então o síndrome da impostora vai ser amanhã, comunicação e persuasão. E, finalmente, na quarta-feira, a gente vai falar sobre o antídoto para quase todos os problemas de gênero, que são as redes. Então, o poder das redes para a gente fazer as mudanças necessárias. Próximo slide, por favor. Já vou dar alguns alertas sobre o que vai rolar aqui na nossa conversa. Primeiro, lembranças da nossa infância e do jeito que a gente foi criado. Isso pode levar a um certo desconforto cultural, né? Porque a gente não está muito acostumado a ficar pensando como a gente foi criado, nossas questões culturais, a gente simplesmente introjeta isso dentro da nossa cabeça, quando a gente é criancinha, enraíza essas crenças e vamos que vamos pelo mundo, né? Mas a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre eles e como que eles influenciam a gente. A partir do entendimento dos tais vieses inconscientes, né? No inglês, na literatura, é unconscious bias. Então, aquelas coisas que colocam na nossa cabeça, que a gente simplesmente dá como dado. Mas, na verdade, não é bem assim. São reflexões profundas que podem até incomodar, mas eu garanto, valem a pena. Próximo. Me apresentando. Essa aí sou eu com o meu, sei lá, cinco, seis anos. Eu adoro ver essas demonstrações da turma da Mônica. Aliás, eu acho que tem até um site na internet, só assim, demonstrações desconfiguradas da turma da Mônica. São vários memes, um melhor que o outro. E eu já era apaixonada pela turma da Mônica, e eu vou contar pra vocês no final por que eu coloquei essa foto. Próximo. Essa aí sou eu com menos idade ainda, eu devia ter um ano aí. Já com o meu dedinho torto, em riste, mostrando alguma coisa, e com aquela ruguinha que a gente, né, sempre fica assim, ah, você vai colocar botões e tal. E eu sempre fui tida muito como bravinha e mandona. Não sei se vocês também escutavam muito isso dos familiares de vocês. Ah, Renata é muito brava, Renata é muito mandona. E aí, eu assim, não via isso como uma coisa boa. Mas depois eu comecei a perceber que, às vezes, quando os meninos demonstravam os mesmos comportamentos que eu, eles não eram muito reconhecidos como bravinhos e mandões, não. Muitas vezes eles eram reconhecidos como esse tem liderança, hein? Cara, ponta firme. Então, eu comecei a ver aí, acho que tem alguma coisa meio cultural aí diferenciando. Próximo slide, por favor. Bom, aí eu ainda estava realmente brava, provavelmente porque as férias tinham acabado, isso aí devia ser no interior da Bahia, no sul da Bahia, na verdade. E cresci e fiz relações internacionais na UNB, na Universidade de Brasília. Esse foi o dia que eu passei na UNB, foi muito feliz, assim. E depois, próximo slide, eu fiz um mestrado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sobre estudo sobre desenvolvimento, que é um pouco sobre relações internacionais também, mas eu foquei no empreendedorismo, porque nessa época, na verdade, eu já tinha começado a trabalhar no SEBRAE, que é onde eu trabalho hoje, no Serviço de Apoio a Pequenas Empresas, lá eu coordeno o projeto SEBRAE delas. Já vou falar um pouquinho. Sim, Mônica, as aulas serão gravadas. Depois você pode acessar todas elas na plataforma do IDP. E parte do delas, Renata. Ah, gostou, Frank? Gostei. Muito bom. Bom, depois eu comecei a me encantar com esse assunto de gênero, me especializar ainda mais, principalmente sobre o aspecto do empreendedorismo, ou seja, das mulheres de negócios, e fiz um curso na Universidade de Colômbia, em Nova York, que é o Women's Leadership Network, na verdade, que é um curso muito bacana, inclusive para brasileiras, você tem uma parte no Brasil e uma parte em Nova York. E, nossa, isso aí foi um maravilhoso divisor de águas, recomendo demais. Próximo. Como disse, coordeno nacionalmente o SEBRAE delas, que é o principal projeto do SEBRAE para mulheres empreendedoras em todo o Brasil. Essa foto da esquerda são com as mulheres empreendedoras do Amapá. Eu estava em Macapá nesse dia, e aqui com algumas das mulheres que fazem o grupo Mulheres do Brasil. Então, é uma satisfação muito grande de trabalhar com esse tema, a gente vê que ele tem ganhado força bastante, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao longo das nossas aulas. Próximo. E aí, tenho a honra de dizer, e tenho vários colegas aqui, tanto mentoras quanto alunas, que cofundei a mentoria voluntária chamada Alúmina Mentoria. Eu e a Larissa Uchizima, que é essa moça de óculos aí no centro, que é uma amiga da faculdade minha, então a gente criou a Alúmina em 2020, fizemos basicamente duas turmas, a primeira turma foi um piloto com 13 alunas, a segunda turma que está rolando agora, que é de julho a dezembro, 90 alunas, e a terceira turma, que vai ser de janeiro do ano que vem até julho do ano que vem, 150 alunas. Basicamente, são alunas, mulheres de graduação, a gente faz uma conexão, cada aluna recebe uma mentora, que é uma profissional mais experiente, para receber mentorias online ao longo de seis meses, né? Então, digamos, um programa de aceleração, justamente para a gente apoiar as mulheres na entrada no mercado de trabalho. Conheçam alunas, sigam a gente. E, finalmente, o porquê da Turma da Mônica. Esse é um dos trabalhos que eu mais tive o prazer em fazer, foi uma parceria que nós fizemos com a Maurício Souza Produções, e o Sebrae, que se chama Donas da Rua do Empreendedorismo, que é um trabalho voltado para estimular a liderança nas meninas. Lembra que a Mônica era a dona da rua e que o Cebolinha queria ser o dono da lua? Então, agora a gente tem o Donas da Rua do Empreendedorismo, então, todo mês, nas bancas, nas revistinhas das bancas normais, a gente tem uma historinha Sebrae delas, que a gente trata as competências empreendedoras. Então, correr riscos calculados, perseverança, planejamento, enfim, e ano que vem, a gente tem mais uma novidade, que vai ser sobre os setores. Então, no mês, a gente vai falar sobre donas de negócio alimentos e bebidas, donas de negócio biotecnologia, donas de negócio engenharia civil, enfim, assim por diante. Quem quiser conferir as historinhas, tem nas bancas ou, então, nesse link que a Fê acabou de colocar aqui no chat, que você tem todas as revistinhas, todas as historinhas, cada uma com uma competência. Próximo, por favor. Então, vamos à pergunta de um milhão de dólares. Eu queria saber se vocês já fizeram essa pergunta. E se vocês falaram para alguém que ia fazer um curso sobre mulheres lideranças, talvez essa pessoa ou pensou ou falou, mas tem diferença? Não é difícil para todo mundo? Não é difícil para mulheres e para homens serem líderes? Não é difícil para mulheres e para homens serem empreendedores, serem servidores públicos? Não é a mesma coisa? Não é difícil para todos? É uma excelente pergunta. E a resposta vem no próximo slide. Sim, é difícil para todos, mas para as mulheres é mais difícil. Existem barreiras invisíveis adicionais e essas barreiras são culturais. Na verdade, até 1962 existiam barreiras legais. Existia uma lei no Brasil que a mulher podia ser impedida de trabalhar fora de casa pelo marido se ele assim desejasse. Essa lei só caiu em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Gente, 1962 é ontem. Então, assim, você imagina, se a gente já tinha barreiras legais, ontem, imagina as culturais que a gente enfrenta todos os dias. Vamos falar sobre elas. Próxima slide. Essas barreiras, elas derivam das tais crenças limitantes ou vieses inconscientes que são passadas de geração para geração e eles são baseados em estereótipos de gênero. Sabe aquelas coisas que a gente escuta quando é criancinha, tipo assim, ô Emily, mas isso não é profissão de mulher. Olivia, isso não é jeito de menina falar. Não, mas isso não pode. Então, ops, fica quietinha, senta direitinho. Os meninos também recebem esses vieses inconscientes, tipo, homem não chora, menino não pode demonstrar sentimento, que também é muito ruim para os caras quando eles ficam adultos. Mas a grande verdade é que a gente recebe essas crenças e a gente, na tenra infância, a gente acaba incorporando, enraizando isso e isso influencia as nossas decisões quando adultos. E qual que é o problema desses vieses inconscientes? Primeiro, porque eles são baseados em estereótipos, então trata todo mundo como se fosse a mesma coisa, todas as mulheres. Isso não é coisa de mulher, isso não é profissão, isso não é jeito de mulher falar. E um outro problema deles é que eles são ensinados por quem? Quem nos ensina esses vieses? Quando a gente é crencinha. As pessoas que a gente mais ama, ou seja, nossos pais, mães, avós, professores primários, o pai da nossa paróquia, a nossa madrinha, a nossa vizinha. Imagina, tudo que minha mãe fala está certo. Meu avô, a pessoa com mais amor na vida, tudo que ele fala está certo. Então é muito difícil a gente contestar. Eu não estou querendo dizer que eles fazem isso por mal. Acho que na maioria das vezes nem sabem o que estão fazendo, porque é uma coisa tão inconsciente, passada de geração para geração, que quando ouviu já falou. Então não é por mal, é cultural, mas os efeitos são maléficos. E a boa notícia é que cultura a gente muda. É ou não é? Algum tempo atrás alguém virou e falou assim, gente, e se as mulheres pudessem votar? Nossa, que coisa. Gente, e se as mulheres pudessem ir para a universidade? Meu Deus do céu, que escândalo, acabou a família. O que a gente precisa, na verdade, é acelerar o processo de mudança cultural e garantir que a gente não tenha retrocesso também, como acontece em várias partes do mundo. Os direitos adquiridos podem ser retirados. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que isso não é por mal, é cultural, veio, né, o pessoal passa geração a geração, mas nós como adultos podemos falar, olha, eu sei que eu fui criada dessa forma, mas assim, eu não estou afim de passar isso adiante, não. E eu não estou afim de continuar pensando dessa forma. É difícil, muitas vezes a gente acaba escorregando, mas é uma jornada legal e que a gente pode ter a ajuda das pessoas e por isso as redes são tão importantes. Próximo slide, por favor. Então, o grande X da questão é da criação e o termo chique para isso acadêmico é a socialização dos meninos e das meninas, né? A socialização dos meninos e das meninas, elas tendem a ser diferentes por conta da cultura e isso acaba influenciando também nas competências e como a gente vai se colocando no mundo. Por isso que o exemplo é tão fundamental. Na literatura é o tal do role model, né? Então, eu só sonho em ser aquilo que eu vejo gente como eu sendo. Então, eu vou pegar aqui a Emily Pessoa que eu estou vendo ela aqui. Eu, Renatinha, Emilizinha, estou vendo a Lívia também, então a Livinha, todas nós criancinhas. Se a gente não vê mulheres engenheiras, mulheres astronautas, mulheres motoristas de caminhão, ué, a gente pode? A mesma coisa é os meninos. Se os meninos não veem homens bailarinos, homens professores primários, ué, o homem pode fazer isso? Isso serve para todo tipo de marcador de diversidade. Aqui o nosso curso é um marcador de diversidade de gênero, mas a gente poderia estar falando sobre raça, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idade. Então, se a gente não vê homens negros no poder, mulheres negras, ué, pode? Então, é muito isso. Ver é acreditar. A gente vai falar muito sobre isso na segunda aula, na aula de amanhã, e como isso influencia a nossa autoconfiança. Mas, para a gente entrar nesse mundo do role model e da importância do exemplo, eu gostaria de chamar um vídeo, que é um vídeo do BID. Muitas de vocês, eu tenho certeza que já assistiram, mas aproveitem, eu já assisti esse vídeo um milhão de vezes e quase todas eu choro. E é um vídeo que é bom também para a gente testar o nosso portunhol. A gente tem aqui colegas convidadas do Chile, então também depois vocês contam para a gente se o nosso portunhol está ruim. Vamos lá? Me chamo Carlota Camila. Sou de Benefair e tenho sete anos. Eu sou brasileira. Sou da República Dominicana. Nascido em México. Eu quero ser maestra e maquizadora. Me gostaria de ser mamã. Modelo, youtuber e veterinária. Bailarina. Quer jogar um jogo? Bom, que jogo? Imagínate uma história sobre essa mulher. Eu tenho um monito. Se chama... Marilão. Se vê amável. Para mim, trabalha em uma alérea. É peluquera. Tinha cara de trabalhar de maestra. Doctora, sim. Tinha um novio. Me parece que tem família porque la veo feliz. Le gusta jugar a la pelota con su neto. Ela diz que é igual a nossa directora do colegio. É que tem rulos como ela. Agora me contas quem era? Por favor. Eu te vou dar para ler uma frase que diz que faz em sério essa mulher. Madel foi a primeira ingênira mulher em trabalhar em uma represa hidroeléctrica chamada Salto Grande. Ah, então eu não me doutora. Ela me ajuda com a LTCDH. Quando Blanca estudou para ser ingeniera, eram muito poucas as mulheres que seguiam essa carreira. Luisa trabalha para levar a electricidade ao povo indígenas na Colômbia. Ah, não me imagine que era isso. Sim, foi impressionante. Não pensei que ela ia ajudar com a electricidade. Os cientificos, o que eu sei é que que... a maioria são homens. Mas me parece que deveriam haver mais mulheres. Porque todas as mulheres têm o direito de fazer o mesmo que os homens. Todos podem fazer o mesmo. Se querem. Se alguém não goste, que não o façam. de grande pode ser ingeniera. A mim também me gostaria de ser ingeniera. Como que sim, porque eu me sei todo sobre números. Como sei contar que eles têm barata... 30. 30. E aí, gente O que vocês acharam? Conta pra mim Quando vocês eram criancinhas Vocês tinham esses sonhos Vocês pensavam O que vocês iam ser e depois foram mudando de ideia Então continuaram Vocês tinham um exemplo, sempre quando eu converso com mulheres empreendedoras É muito batata Ah, eu tinha um pai Uma mãe, eu tinha uma avó, eu tinha uma madrinha Que me incentivava E ela era assim, eu queria ser que nem ela Meu pai era assim, eu queria ser que nem ele Então essa coisa do exemplo é fundamental Por isso que a mentoria é tão legal Porque a mentoria é um exemplo vivo Ali na sua frente, te dando Conselhos, te dando caminhos possíveis Para serem seguintes Então, que bom Silvia está falando muito bacana Carolina Sert falou incrível Isabela Renata Eu continuei Querer ser professora, meu sonho Ah, parabéns Isabela A docência é maravilhosa Muito bem Então, já sabemos aí A primeira lição Que eu aprendi Com todos esses anos estudando Empreendedorismo Como gênero Desenvolvimento A lição número um é a seguinte O segredo está nas tais soft skills Que é o nome em inglês Para competências socioemocionais Por quê? Concordo que O que nos atrapalha É a nossa própria cultura Certo? Cultura é essa Que coloca na nossa cabeça Vieses inconscientes Em toda a sociedade Que são baseados em estereótipos Desde que a gente é criancinha Mas como que isso Efetivamente Se traduz na prática Ou seja Como que isso No nosso dia a dia Pode nos atrapalhar Vamos lá Eu vou pegar A minha querida Roberta Azevedo Que é uma Amigona E está de aniversário daqui a pouco Então vou Por favor, Roberta Suba aqui ao palco Você é a nossa Nossa candidata Aqui, nossa voluntária Tudo bem com você, Roberta? Como você está essa noite? Oi, pessoal Estou super bem Super feliz em estar aqui com vocês Muito bem Gente, queria dizer Que a gente não combinou isso Está realmente sendo Ao vivo agora Total Bom, Roberta É uma empreendedora Do ramo de alimentos e bebidas Ela é dona de um restaurante Também de um buffet Então é uma empreendedora Super bem sucedida Em alimentos e bebidas Independente se a Roberta Fosse também Servidora pública Ou trabalhasse em qualquer Outro ramo Ou seja Qualquer pessoa E se ela fosse o Roberto Ou o Roberto Ela precisaria ser boa Em dois conjuntos De competências O primeiro São as competências técnicas As hard skills E o segundo São as competências Sócio-emocionais As soft skills Competência técnica Se a gente não sabe Um bom curso Ou uma consultoria Resolve É o quê? Roberta precisa saber De planejamento Puta, imagina Se você compra mais Matéria-prima E estraga a comida Como é que você vai fazer Quais são os seus menus Você precisa saber De finanças Qual é o preço Que você vai colocar Na retenção Que você vende Você precisa saber De legislação Puta, se você não Seguir a legislação Você pode As pessoas podem passar mal Afinal, são comidas Então, marketing Como é que você faz A propaganda Do seu empreendimento Tudo isso é técnico Entende? Tem alguma advogada aqui? Pode levantar a mãozinha Ou dizer? Só para pegar Uma coisa empreendedora E uma coisa mais De corporativo Ou algum estudante De advocacia Não é possível que não tenha Ah, Mariela Garrardo Sim, Mariela Muito bem Mariela é advogada Mariela também Ok Maravilha Sara Ah, temos várias Vocês advogadas Independente da carreira Se vocês vão, né Se vocês advogam Num escritório Se vocês são Funcionárias públicas Vocês precisam saber De Da melhor doutrina Da legislação De todos os dispositivos legais Se vocês não sabem Um bom curso Vai resolver Uma boa especialização Mas só saber A parte técnica Não é suficiente Para ser bem sucedida No mundo profissional Você precisa também Das competências Sócio-emocionais E são justamente Nelas Que a cultura Dá a rasteira Em nós mulheres A culpa não é nossa A culpa é da cultura Não é a incompetência Nossa Tem muita gente Vê dessa forma Então, voltando A Roberta Que é a nossa Nossa voluntária Roberta É tranquilo Assim Quando você Tem a sua equipe E Bom Finge que não é assim Sua equipe É basicamente Formada por homens Você Fala as orientações Eles seguem Com tranquilidade Você tem que ficar Explicando E tal Muitas vezes Como é que é Essa coisa da liderança? Olha Hoje Com a minha equipe Eu tenho Mais mulheres Do que homens Eu tenho só Numa equipe De seis pessoas Eu tenho só Dois homens É tranquilo Com a minha equipe A minha equipe Que eu Faço a gestão Mas eu confesso Para vocês Que eu sinto falta Às vezes De uma tutoria De uma orientação Enquanto você falava Eu percebi Que eu faço consulta Só com o empresário Homem Eu vi as fotos Da Sandra e da Janete Que são mulheres Que eu tenho acesso Que eu poderia Em algum momento Convidá-las Para tomar um café Para discutir Trocar uma ideia Eu nunca fiz isso Eu convido Os meus amigos Empresários Né Então assim Já percebi isso Essa mesma hora De conversa Sabe Eu não sei Eu tenho a sensação De que Talvez eu mesma Acho que eles tenham Mais resiliência Talvez A gente passa a vida inteira Vendo isso Na televisão Vendo um filme Vendo não sei o que Qual que é o modelo Do executivo Geralmente é um engravatado Homem branco Então realmente Essa coisa do estereótipo E o Roberto Me diz uma coisa Como é que você faz Quando você tem que estar Num evento De gastronomia Num Sei lá São Paulo Ou então Sei lá Na Itália Numa feira De alimentos e bebidas E aí você Fica mais no seu cantinho Com o seu drink Só conversando com gente Que você conhece Ou você vai Se apresenta Para desconhecidos Inclusive homens Tipo assim Olá senhor fulano Tudo bem Meu nome é Roberta Não não Você não me conhece Mas eu venho acompanhando O seu trabalho Eu queria deixar aqui Meu cartão de visitas E te chamar Para um almoço Ou você vê que no seu caso Almoço não tem problema Mas te chamar Para um café Para a gente propor Uma parceria comercial E aí nesse momento Provavelmente O que está passando Na sua cabeça E na deste homem desconhecido Pois é Pelo meu perfil Eu tenho um pouco Mais de facilidade Em me comunicar Com as pessoas Então assim Isso não é Tanto problema Mas Talvez Eu sinta um pouco Essa Talvez esse desconforto Em convidar Para um café Para um almoço Por achar Que a pessoa Pode Achar que você está Dando em cima dela Claro Será que a Roberta É casada Será que você É um cafezinho mesmo Como é que é isso Eu tenho várias Colegas que já falaram Gente era realmente Um cafezinho O cara já chega Com as intenções Porque muitas vezes Por conta da nossa cultura Dois homens almoçando É um almoço de negócios Uma mulher e um homem almoçando Exato Então você já tem uma barreira invisível Porque networking é fundamental Para qualquer grupo As advogadas aqui Por exemplo Poxa Vamos fazer uma parceria Com o escritório E etc E almoço E meu marido É surmentíssimo Gente Se me pegar almoçando Com o desconhecido Até explicar isso Lá em casa Vai ser uma dor de caber Melhor não Melhor não Olha aí A Valdirinha está falando Aconteceu comigo E eu me senti muito mal Com isso É horroroso É uma barreira invisível Clara de gênero Quer ver outra? Quem é que é mãe? Tem filho Pequeno Pode levantar a mãozinha E eu falar Ninguém? Não temos mais? Eu sou mãe Jurema Monteiro Muito bem Jurema Jurema Você foi convidada Para fazer uma apresentação De negócios Em São Paulo Amanhã Você fica onde Jurema? Da Vila Ah que bom Então Você foi convidada Para fazer uma apresentação De negócio São Paulo Amanhã Um pessoal Que quer fazer Uma parceria com você Só que seu mais novo Está com febre em casa Imagina Está bem Enfim Não é nada sério Está com pai Então está com Está com adulto Que você confia Mas Que mãe que você é Jurema Que você larga Seu filho pequeno Doente Para ir para uma reunião De negócio em São Paulo Você é uma megera Você é uma megera Você é uma egoísta De ficar pensando Na sua carreira E deixar seu filho doente Mas ele está bem Ele está com o pai Ele está com a minha mãe Ele está com a babá Entendeu? É Jurema Como é que a gente lida Com a tal da culpa materna Sem perguntar Um dos maiores problemas Das empreendedoras Das mulheres Em geral No mundo de trabalho Culpa materna Mas a culpa materna É avassaladora Já passou por algo assim Jurema? Algumas vezes É muito desafiador Se compor Dessas pessoas Profissionais Pessoais A maternidade Tem influência E interferência enorme Acho que ela me ajudou De envolver Talvez as minhas Melhores competências Mas ela também está Isso que você falou Então eu sei lá que Agora a coisa Perdão por entender Agora a coisa mais interessante É como isso Por ser uma coisa cultural Para as mulheres Não é tanto nos homens Bernardo Falqueto Está dizendo aqui Minha esposa pensa Desse jeito, Renata Ela se culpa mesmo Que eu esteja Com os meus filhos Ela até mesmo Fala comigo Mas eu sou a mãe Eu preciso cuidar deles Mesmo que ele O marido O pai Esteja com eles Entendi Sem raizadas E a gente vai saber Por que daqui a pouco Então muito obrigada Pelas contribuições Então a grande questão Pessoal Suas competências Sócio-emocionais Então do que eu estou falando Olívia Como é que você faz Para fazer um pitch De três minutos Na frente de uma banca De investidores Todos homens Para vender o seu projeto Você vai Fala com convicção Tranquilidade Eu vou dizer Ai meu Deus do céu Eu estou há dois dias Sem dormir Eu estou com medo De gaguejar Eu não quero não É claro Que eu não falo Com tranquilidade É totalmente É, não é moleza Não A gente tem Uma dificuldade Bem enraizada Culturalmente De Enfim De achar Que o que a gente Está fazendo Não é suficiente Enfim Para fazer um pitch De três minutos Eu provavelmente Ia ter estudado Horas e horas E treinado Horas e horas E Para chegar lá E ter um cara Que Já tem Essa coisa De se achar Maravilhoso E super competente Que fez E Não estudou nada Chegou e falou Isso é muito interessante Porque no pitch Não é só falar Porque Muitas vezes Nós mulheres Não temos problema Nenhum em falar O problema É se vender É vender o seu projeto Falar Meu projeto é bom Isso é muito bom Imagina Vamos me chamar de metida Vamos me chamar de exibida Vamos falar que eu sou a bala Com a teu Kennedy A última Coca-Cola do deserto Isso de se colocar assim É uma coisa muito cultural E a gente vai assistir Tudo sobre isso Na aula de amanhã Na aula dois Porque isso influencia demais A nossa capacidade De negociação e persuasão Então Lição número um E talvez a mais importante De toda essa aula Todas as pessoas Que fazem Tem algum cargo de liderança Ou que tem uma vida profissional Ou enfim Que vive no mundo Precisa de competências técnicas Moleza Isso aí a gente consegue Um curso consultoria Mas a gente precisa Das competências Socioemocionais E são justamente nelas Que a cultura Dá a rasteira na mulher Liderança Autoconfiança Comunicação Negociação Persuasão Networking Tudo isso Que é muito fundamental E agora no século XXI Cada vez mais A gente vai falar um pouquinho Sobre isso também Mais pra frente Das novas competências Do século XXI Gente, vocês estão escutando O caminhão do lixo Que está fazendo PPP aqui fora? Então, pera só Desculpa A gente precisa Trabalhá-las A boa notícia É que como é cultural A gente trabalha De que forma? Primeiro, tomando consciência Que é isso que a gente Está fazendo agora Conversando 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 E segundo É com a tal da mentoria Por que a mentoria É muito boa Para desenvolver competências Socioemocional? Primeiro, por causa Do role model Então, eu estou vendo Uma pessoa ali na minha frente Parecida comigo Como eu Que sabe fazer Que sabe falar em público Que não tem Não morre de medo De culpa materna Que não morre de Sabe De medo de falar em público Como que ela fez? Então, digamos aqui Deixa eu escolher a Carla Viana Que estou olhando aqui Carla Viana, por favor Suba ao palco Seja bem-vinda Carla, você faz o quê? Você se dedica aqui? Eu sou advogada E sou educadora, Renata E eu trabalho com direito Das mulheres Especificamente Com direito das mulheres Perfeito Carla, você é uma advogada Muito bem sucedida Sei que a sua agenda É super lotada Mas Carla, será que você Podia separar uma hora Do seu mês Para fazer uma mentoria Para novas advogadas Enfim, pessoas que estão Trabalhando também No seu tema Assim, pro bono mesmo Muita gente fala assim Que é exatamente isso Que a aluna faz São pessoas Super lotadas Com agenda complicada Mas que sentiram Uma hora do seu mês Para mentorar E aí, Carla Eu vou ser a sua mentoranda Tá bom? Então nessa uma hora Todo mês que a gente Vai se contratar Você vai me falar Sobre jurisprudência Você vai me falar Sobre a doutrina Você vai me falar Sobre legal tax Você vai me falar Sobre a parte técnica Do direito Mas nessa uma hora Eu vou falar Carla, como é que você faz Para falar em público, hein? Quando você tem que defender Uma peça Carla, como é que você faz Com seu marido, hein? Porque aqui em casa É uma briga É uma ciumeira Eu não sei mais Eu acho que eu vou separar E eu não quero separar Carla, como é que você faz Seus filhos? Então essa filigrana cultural Que é aí Onde a rasteira Acontece Na gente Por conta da cultura Quem que tem coragem De falar isso num curso? Eu não tenho É muito difícil Porque isso é introjetado É enraizado Eu vou questionar Minha criação Agora numa sessão De mentoria Você tem mais intimidade Para falar sobre isso Portanto, pessoal A lição número um É que o segredo Está nas competências Socio-emocionais E junto O corolário Dessa lição é Procure uma mentora Uma boa mentora Pode estar em qualquer lugar Pode ser uma amiga Peer mentoring Pode ser uma mãe Pode ser uma tia Pode ser uma professora Pode ser um mentor também Não tem problema nenhum Sabe? Agora, como a gente Está trabalhando As questões de gênero Em geral É melhor ser uma mentora mulher Então procure Busque As pessoas Tenha cara de pau E chame para um café Poxa, fulana Você fala tão bem em público Será que você podia me dar umas dicas? Você é minha mentora Nisso? Olha, é surpreendente A maior parte das pessoas Diz sim Porque fica muito Ah, que legal Que você está lembrando de mim E tal Vamos nessa E seja mentora De outras pessoas também Mas isso a gente vai falar Na aula 3 sobre redes Livi Andrade está falando Que o espaço público Foi pensado por homens E para homens Até pouco tempo atrás Não estávamos nesse espaço Sem dúvida nenhuma Do privado para o público Vamos para o próximo Gente, isso aqui Foi uma Uma Um card Do STJ Nesse ano, na verdade Depois eles pediram desculpas E tal Que era assim Na época No mês da mulher Em março Era assim Oficina prática para servidoras 15 de março Rotina familiar Produtividade Gestão do tempo 17 de março Planejamento de cardápios 22 de março Homeschooling Sono da criança E tempo de qualidade Todos esses assuntos São excelentes Só existe um problema Nisso aí Servidoras Ué, mas não era Língua portuguesa Que quando era no plural A gente colocava Servidores Né, então Homens e mulheres Devem se preocupar Com isso Afinal, homens e mulheres Têm responsabilidades Com crianças Por que que essa comunicação Tá assim Tem uma mulherzinha desenhada É no mês da mulher É O que que é isso? O que que tá por detrás Dessa comunicação? O que que tá por detrás Disso aí? A clara crença De que cuidados Com pessoas E tarefas domésticas É coisa de mulher E essa, pessoal É uma das maiores Rasteiras Que a cultura dá na gente Se vocês me perguntarem De fato Qual Assim, eu penso muito nisso Né, então Renata Eu fico tentando Renata, tenta chegar Numa síntese Como que a cultura Atrapalha a mulher? Duas formas Atrapalhando o sonho Das meninas Podando o sonho Das meninas Como a gente acabou de ver E Acabando com o tempo Das mulheres adultas Nós do Sebrae Descobrimos Por meio das nossas pesquisas No Brasil inteiro Que as mulheres empreendedoras Se dedicam 17% Menos horas Aos seus negócios Do que os homens empreendedores E aí eu costumo brincar O que a gente está fazendo Quando a gente não está Se dedicando Ao nosso negócio A gente está tomando Uma caipirinha na rede De pernas pro ar Não A gente está cuidando De criança Se não tiver criança Está cuidando de pai idoso Se não tiver Está cuidando de casa Está cuidando de supermercado Está cuidando disso aqui É porque, olha aí Por motivos culturais Essas tarefas Recaem mais sobre a mulher Eu me lembro Do começo da pandemia Teve uma estatística Que eu fiquei assim Gente Era assim Homens acadêmicos Triplicam sua produção Durante a pandemia De artigos E etc Sendo que as mulheres Diminuíram Óbvio O que você precisa Para escrever academicamente? Tempo E paz É só isso que você precisa Para escrever academicamente Então essa questão Gente É tão enraizada E isso me leva Para o segundo slide Por favor Que é a lição número 2 A lição número 2 É a cilada da multitarefas Ou o dia tem 24 horas Para todo mundo A gente cresce vendo Principalmente no mês de março Quando vão dar parabéns para a gente Aquela figura da mulher maravilha Se for a mulher maravilha Porque ela é forte Maravilhoso Mas em geral A mulher maravilha É muito considerada assim Você Que é mãe Amiga Esposa Filha E faz tudo isso Em cima de um salto alto Com as sobrancelhas bem feitas Cabelo sedoso E com um sorriso no rosto Parabéns Parabéns Por ser completamente precarizado O seu trabalho E por você colocar Sua saúde mental em risco Por conta disso É isso Parabéns E aí o que eu vejo? As mulheres não conseguem Fazer essa utopia Que vendem para a gente As mulheres Dependentadoras total Que eu tenho mais Dia a dia Ai Renata Eu sou muito lerda Ai Renata Eu não tenho produtividade Nenhuma Não amiga Em geral você é só Sobrecarregada mesmo Porque a gente acredita Nessa ilusão Que nos vem Mulher é multitarefa Ninguém é multitarefa Gente Isso aí é precarização Você não consegue focar Em muitas coisas Você vai fazer Alguma coisa mal feita E o nível de estresse É subindo O cortisol no sangue Vai subindo Não à toa Tantos níveis de estresse Depressão Etc Quando mulheres Fora A pressão estética Que aí a gente vai falar Na aula que vem Então a gente precisa Acabar com isso Falar de divisão de trabalho Se a gente quer de fato Ter mais tranquilidade Para ter uma carreira A gente precisa Falar de divisão de trabalho E como a Liv Bem colocou Os espaços de poder da mulher No começo Ele era basicamente Do privado Dentro da casa Esse era o espaço de poder Quando a mulher sai Do poder privado Para o público Ela ainda não deixou Um pouco As responsabilidades Não deixou As responsabilidades aqui Então ela habita Em dois espaços De poder também E o dia tem 24 horas Para todo mundo E inclusive Para nós mesmos Esse é o único momento Que eu Eu não gosto De bater em mulher De falar mal Nem nada Mas esse é o único momento Que eu acho Que a gente tem que fazer Um momento bastante Uma autocrítica Eu tenho Uma amiga Adoro conversar com ela A gente fala Ela tem duas crianças pequenas E um dia Ela estava assim Ai Renato Eu não aguento mais Eu estou aqui Dando de mamar Para o menorzinho E ainda nem jantei Que era o banheiro E eu ainda preciso Fazer a mochila Do mais velho Aí eu falei Amiga E o seu marido Porque ela é casada Ela não é uma mãe solo Por que ele não faz A mochila do mais velho Ai Renato Ele não sabe Fazer a mochila direito Qual que é o jeito certo De fazer a mochila Então assim Cara Eu sei que é duro Eu sei que a gente Não quer que os nossos filhos Vão com o uniforme Trocado para a escola Esqueçam livro Mas cara Eles também são responsáveis Sabe E a gente tem que pensar Que isso é a nossa saúde mental Que está em jogo Vale a pena? Fica a dúvida Vamos ver aqui no chat Ana Beatriz Pinto Está falando Pintar Desculpa É muito claro Que praticamente Em qualquer espaço Os homens Não tem dúvidas Quanto ao próprio lugar Diferentemente das mulheres Carla Viana Dias Perfeito Ana É exatamente isso A vergonha ali Adoraria um curso desse Para homens Bernardo Falqueto Pô Bernardo Vamos fazer Uma das coisas Que eu aprendi É que homem Escuta homem Emily Pessoa Eu ia chegar Perguntando O que tem para comer Dia 17 do 3 Boa Valdirene O que dói É que pode ter Mulheres envolvidas No planejamento Dessas ações Exatamente Silvia Federico Já dizia Que o trabalho doméstico É uma forma De controlar as mulheres E mantê-las ocupadas Longe por exemplo Dos espaços de poder Mulheres são guerreiras É igual Acúmulo de atividades Guerreira é xirra gente Eu sou só uma pessoa Sobrecarregada Então diante disso Vamos passar Para o próximo Videozinho Que é um vídeo Indiano Mas que poderia Muito bem Ser aqui no Brasil Vamos lá Pode pular o anúncio Deixe-se de Eu sou muito orgulho, e eu sou desculpado. Desculpem que você não precisa de todo. Desculpem que você estava jogando em casa, eu não me desculpava. Ele não disse que isso não é apenas o seu trabalho. O seu marido também. Mas como é que ele diz? Eu nunca me ajudou com a sua mãe. Eu nunca me ajudou com a minha mãe. E você viu o que ele disse? Ele disse que ele disse. Meu irmão também disse isso em casa. Ele vai jogar em casa. Ele vai ver a TV ou a news paper. Ele vai fazer uma criança. E você vai fazer uma criança como uma criança. Ele vai fazer uma criança. Ele vai desculpar a sua mãe. 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 Ele vai fazer uma criança. Mas não foi tarde. Ele vai desculpar a sua mãe. Eu vou fazer uma criança mais de minha mãe. Eu vou fazer uma criança. Eu vou fazer uma criança. Eu não peguei. Eu vou pegar uma criança. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Conta para mim aqui nos comentários. Ah, Gisele May está falando o seguinte. A minha tese de mestrado abordou esse tema como viés de políticas públicas. Políticas públicas de conciliação trabalho-família para a igualdade de gênero em Portugal e no Brasil. Que legal, Gisele. Ainda foi uma abordagem comparada. Muito bom. Depois compartilha com a gente. O que vocês acharam, gente? Kátia Mendonça está falando sensacional. Cara, e é isso, né? Esse vídeo fala sobre viés inconsciente, fala sobre role model, fala sobre trabalho doméstico, fala sobre trabalho de cuidado. E se tem uma coisa que a pandemia mostrou para a gente também é isso, né? Porque as crianças estavam fora da sala de aula, os idosos precisavam de mais cuidados, né? A gente ficava em casa, ou seja, o trabalho doméstico era mais do que super importante. E a grande questão que eu gostaria de trazer para vocês também é o seguinte. O trabalho doméstico é super importante. O trabalho de cuidar de pessoas é super importante. Agora, o problema é isso recair mais sobre nós. Lembra a coisa do role model? Pode voltar um pouquinho, Fê? Eu acabei não falando lá de trás do role model e das competências socioemocionais. E de competências como um todo, né? Eu preciso de mais uma voluntária aqui agora. Alguém quer ser minha voluntária? Ana Beatriz Pintar quer ser minha voluntária. Muito bem, Ana. Ana, você se lembra a última vez que você entrou numa loja de brinquedos? Acho que sim, faz tempo. Você foi comprar um brinquedo para uma criança, certo? E a pessoa que te atendeu fez duas perguntas. Você se lembra quais eram? É menino ou menina? E qual é a idade? E qual é a idade depois? E aí, era menino ou menino? Era menino para o meu primo. Muito bem. Se fosse menina, a pessoa que te atendeu provavelmente ia te levar para um lado da loja todo cor de rosa. E que tipo de brinquedos teriam lá? Muitas barbies, bonecas, folies. Vassourinha, fogãozinho, trocar a faraldinha do bebê. O que eu estou ensinando para essa criança? Estou ensinando a cuidar, estou ensinando a cozinhar, manter uma casa limpa. Excelente! Isso é maravilhoso para ensinar para uma criança. Isso é o que nos torna vivos, é o que nos torna saudáveis, é o que nos torna adultos funcionais. O problema é ensinar isso só para menina. Eu preciso de homens adultos que façam isso também. E como você bem colocou, era para um menino. E aí, o que fizeram? Te levaram para o lado da loja, todo azul, nada contra, mas cadê as outras cores? E que brinquedos tinham lá? Ah, e tinha de tudo, né? Tipo... Tinha boneca? Não, boneca não, mas... Tinha vassourinha? Não, isso não. Mas tinha tipo caminhão, avião, quebra-cabeça, guitarra. Tipo, mil coisas. E o que eu estou estimulando? Eu estou estimulando raciocínio lógico, pensamento abstrato, proatividade, aventura. É isso aí, cara! Vamos desbravar a floresta! Entendeu? Então, assim, excelente! O problema é ensinar isso só para menino. Eu preciso de meninas com essas competências também, quando elas virarem mulheres. Então, o grande problema é estimular determinadas competências em meninos e estimular determinadas competências em meninos, sendo que no futuro a gente precisa de adultos com todas essas competências. Esse é o problema. Então, fica aí a dica também, estimular todos, em todas as competências. Pode passar, por favor, Fê. Nós já passamos por aqui, já sabemos da lição número 2, a selada do monte de tarefas. Sensibilização nunca é demais. Pessoal, essa é uma coisa muito importante e muito profunda, porque concorda que o que a gente está falando é cultural, e cultural é algo que está enraizado, a gente não questiona. Estava aqui antes da gente nascer, já era assim. Então, a gente precisa falar sobre isso, falar no almoço de família, falar com os amigos. Ah, mas é chato. Ah, e para, feminaze. Entendeu? Mas fala, conversa, pergunta para a pessoa, né? Então, assim, é importante sensibilizar. E nas organizações, eu vi que algumas colegas aqui fazem parte de comitê de gênero, né? Enfim, de diversidade nas organizações, a gente precisa da sensibilização do presidente e da presidente ao estagiário ou à estagiária. Por quê? Porque senão o boicote é certo. Porque o que a gente está mexendo são normas sociais, o que a sociologia chama de normas sociais. Normas sociais, você não mexe. Porque se você mexer, vai vir um backlash também, né? Que é o termo também em inglês, que é a porrada cultural. Não, 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 não. Isso não é coisa de menina. Isso não é coisa de menino. Não, na minha família eu não fui criada assim. Imagina. Então, a porrada, ela é bem. Mas, para isso, a gente tem redes, para a gente aguentar e saber lidar com essas coisas também e mudar. Então, essa é uma outra lição também que é fundamental, porque a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, nunca fez essa reflexão. Simplesmente toca a vida. Normal. Né? Então, é importante a gente fazer essas perguntas. Lição número quatro. Temos que envolver os homens e as crianças. O que que acontece? Esse foi um grande aprendizado que eu tive com os projetos de empreendedores. Os homens e as crianças fazem parte do problema e necessariamente da solução. Trabalhar só com mulheres é uma delícia, mas é insuficiente diante do problema. Vamos começar com os homens. Nós temos alguns homens aqui presentes na nossa aula de hoje. Vocês contam para mim se isso faz sentido para vocês, pessoal. Faz sentido não de estar certo, né? Mas que a gente vê por aí. Sabe uma das coisas que as gestoras do Sebrae Delas nos estados, né? Eu fico em Brasília, no Sebrae Nacional. Mas me contam. Que os maridos vão ao Sebrae reclamar que as esposas estão no Sebrae Delas. O que que vocês estão colocando na cabeça da minha mulher, hein? Não, porque depois que ela começou esse curso do Sebrae Delas, ela tá querendo dar pitaco na empresa. Geralmente são empresas familiares. Cadê meus filhos? Como é que fica meus filhos? Minha casa, como é que fica? Que negócio aí? Tá cheio de ideia. A Camila, que é a gestora do Sebrae São Paulo. Agora na pandemia. Os maridos. O que que é essa Camila que fica te chamando pra live, hein? E tudo agora é essa Camila. Agora só fala nessa Camila. Já teve caso de marido tirar mulher de sala de aula. Falar que o jantar não tava pronto, porque ela não tinha nada que tá estudando. Já teve vários casos, assim, de coisas, né? Assim, inclusive a gente tem até parcerias com, né? Órgãos responsáveis e tal. Porque, né? Tem casos de violência doméstica e tal. Mas o que que tá por detrás, ou muito provavelmente tá por detrás desse comportamento? Uma crença limitante da nossa sociedade, que sai em quase todas, que só se aplica aos homens. Que se chama mito do homem provedor. Já ouviu falar nisso? Na nossa sociedade, se você é homem e você não ganha dinheiro, você não é o provedor, já é menos homem. Concorda que se não se aplica a nós? Tipo assim, a gente é mulher. Se a gente não ganha dinheiro, é ruim, né? Seria melhor se a gente ganhasse. Mas isso não vai nos tornar menos mulher, não. O que que nos torna menos mulher na nossa sociedade? Quem quer dizer? Alguém? Podem falar em vozão. Não ter filhos. Não ter filhos. Não ter filhos. Pode ser separada, dá pra... Tudo bem, separada a gente aceita. Pode ser desquitada, pode ser... Enfim, amor não ser mãe, impossível aceitar. Como assim? Não. Não, mas você nunca vai saber o que é amor verdadeiro. Ah, é? Madre Teresa de Calcutá não sabia o que era amor verdadeiro? Não, mas... Concorda que isso não se aplica aos homens? Tipo assim, se você não for pai, hum, é ruim. Mas ruim mesmo é se você não ganhar dinheiro. Então, quando a mulher começa a ganhar dinheiro, começa a ter um negócio dela, começa a crescer na carreira, começa... Ô, você tá atrapalhando a minha masculinidade. Tô me sentindo menos homem. É óbvio que isso é inconsciente, é óbvio que, sabe, isso é totalmente introjetado pela cultura, a pessoa nem sabe o que que ela tá sentindo aqui. Agora, a grande verdade é que esse homem, se ele não for trabalhado, ele vai fazer duas coisas, que a gente vê fazendo todos os... todos os dias nos nossos projetos. Ou vai aumentar o grau de conflito do casal e, muitas vezes, a violência contra a mulher, né? Ou a mulher desiste. Lívia, você é muito inovadora, Lívia. Nossa, o seu modelo de negócios da sua empresa ou esse projeto que você tá fazendo, cara, você tinha que estar exportando isso pra China. Isso é muito inovador. Ai, Renata, eu sei, sabe? Eu até gosto muito, mas sabe o que é uma brigaiada aqui em casa? No Marinho de Ciumento, Ai, pra quê, gente? É tanta dor de cabeça. Eu vou brigar com esse homem, casei com esse homem perante Deus, pai dos meus três filhos, a minha mais nova agora fez dois anos. Tá na água? Não, boba. Vou ficar vendendo aqui só pro meu bairro mesmo. Isso aqui é só uma complementação de renda. E as mulheres não desenvolvem o seu pleno potencial. Quem ama, apoia. Então, isso é muito, muito comum. Então, por conta do mito provedor, muitas vezes as mulheres são prejudicadas. O que a gente precisa fazer? Tem que envolver os homens, conversar com os homens, fazer grupos de homens, como tem tantos, né? Tem o Ser Cabra Macho, lá no Nordeste, que eu gosto muito. Arroba Ser Cabra Macho. Ele trabalha também com nordestinidades. Então, tipo, Ser Cabra Macho é ser pai presente. Ser Cabra Macho é o marido que não atrapalha a esposa, porque ela ganha mais que ele. Isso é ser Cabra Macho, de verdade. Tem também o Paco de Homem, tem o Memo no Rio de Janeiro, que é o homem ao contrário. Então, os homens se juntam e começam a falar, cara, a gente também não gosta dessa cultura, também é ruim pra gente. A gente é violento, a gente é ensinado a ser violento, a gente... Então, esse tipo de coisa é importante. Em grupos de diversidade, gênero e raça, colocam homem e mulher no pau. E aí, começa a conversar sobre isso. Eu acho que esse é um caminho importante. E as crianças? Olha, uma das coisas que as empreendedoras mais falam pra mim. Renata, eu não vou aos custos do Sebrae não é porque eu não queira, não. É porque eu não tenho com o que deixar meus filhos. Eu adoraria viver num país que não tivesse 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Essa é a cifra do Brasil. Eu adoraria viver num país que tivesse creche. Não é o caso. Pra todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aliviar isso. Então, é... Pressão de políticas públicas que tenham, de fato, creches, apoio, rede de apoio, ser rede de apoio de outras mulheres e, francamente, ter espaços infantis em tudo quanto é órgão privado e público. É um tapetinho, é um giz de cera, é uma mesinha e acolher essas crianças. Entendeu? Ah, pô, coloca aqui um tapetinho, contrata um monitor ou uma monitora, fala, porque é isso que atrapalha. As mulheres empreendedoras, as mulheres já não têm problema com finanças, marketing, planejamento. Elas têm problema porque, cara, vocês já tentaram almoçar com a criança berrando do seu lado? Difícil, né? Vocês já tentaram aprender fluxo de caixa ou a última atualização da legislação penal brasileira com a criança berrando do seu lado? É um pouco difícil. Então, gente, é isso. Temos que fazer isso, porque essa é a questão. Falar de divisão de trabalho. Vamos ver aqui o que estamos falando aqui. Não ser mãe e não querer ser mãe, a Beatriz Tintar falou. Virou até assunto de novela. Foi, Jurema, que novela foi essa que a pessoa não queria ser mãe? Não estou assistindo, não, mas eu vi uma reportagem. A novela da Júlia, a André Horta, foi uma personagem que não queria ser mãe. Legal. Ó, o Bernardo está falando aqui. Renata, isso do homem provedor eu ouvi hoje de colega de trabalho. Converse com minha esposa e até ela mesma acha que se alguém tivesse que parar de trabalhar, seria ela. mesmo eu falando que eu paria de trabalhar menos horas barra não trabalhar para cuidar de casa. Óbvio, a gente cresceu a vida inteira escutando isso. Nossos pais, mães, avós, a gente ligava a televisão e via isso, etc, etc, etc. Então, assim, a cultura, ela é acima de todos. Mulheres e homens reproduzem a cultura. Por isso que ela é tão bem sucedida e enraizada. Então, é muito importante a gente realmente conversar. Que bacana, Bernardo. Conversa com sua esposa, fala isso. É desconstrução mesmo. E dói, né? Não é nada fácil, não é agradável, né? A Isadora está falando aqui. Tem uma irmã de 10 meses e meu pai já falou. Já tem que aprender a lavar a louça desde criança. E eu perguntei a ele. E o meu irmão? Já fala isso. Mesmo que em tom de brincadeira para um bebê de 10 meses. É triste. E esse é só um dos meus exemplos. Nossa, muitos. Eu tenho um sobrinho, eu acho que era aniversário de 5 anos dele. Aí um tio virou. E aí, Vitor? Como é que estão as namoradinhas? Aí é, tio. Então, quer dizer que poligamia é aceita para homem, né? Aí a Sofia, que era a primeira da minha idade, falou, e você, Sofia? Você já tem namorado? Seu pai deixa você namorar? Falei, eu tiro. Pô, aí também não dá, né? Então, é isso. Então, nossa, é realmente Thaís Andrade. Bernardo, cadê sua mulher que não está aqui? Chama ela para a próxima também, Bernardo. Carla Viana está falando que essas questões das crianças é extremamente importante. Uma pesquisa da GV identificou que mais da metade das mulheres deixam o mercado de trabalho após o nascimento do primeiro filho. Exatamente. Ou elas são mandadas embora após cumprir a licença maternidade ou elas pedem as contas. Porque, digamos que o mundo corporativo não é lá muito amigável para quem tem criança, né? E o pior, quanto menor o grau de escolaridade, maior a chance de a mulher sair do trabalho justamente porque não tem rede de apoio. Exatamente. Não é fácil. Muito bem. Mariana Rosa está falando. Eu comprei uma caixa de ferramentas para o nível da minha sobrinha de 12 anos. Vou entregar quarta-feira. Isso aí, Aninha. Aliás, isso é uma coisa que eu faço deliberadamente. Quando eu vou elogiar uma menina, eu sempre elogio o intelecto primeiro. Sempre. Você é muito inteligente. Que esperta que você é, Aninha. Aí, depois, lá pelo terceiro, quarta, eu falo, você é uma princesa, você é linda. E os meninos, sempre que eu vejo demonstrando sentimentos, você está chorando, não tem problema chorar. Mamãe chora, papai chora, isso mesmo, não tem problema nenhum. Porque a sociedade em si já vai reforçar o outro lado. Então, a gente precisa também dar esse contrabalanceamento. Gente, vamos lá. Que horas são, meu Deus do céu? Falta meia hora. Próxima slide, por favor, Fê. Lição número 5. Temos que educar, entre aspas, os algoritmos para não serem preconceituosos. Quem aqui já ouviu falar ou já assistiu esse filme na Netflix chamado Coded Bias? E poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Ninguém? Ou já ouviu falar sobre essa história de algoritmo enviesado, vieses, algoritmos, algoritmos preconceituosos? Eu já ouvi falar sobre essa história em uma matéria da faculdade, principalmente, não sei se eu posso falar o nome da rede social aqui, mas tem uma rede social que as pessoas gostam muito de reclamar da vida, né? É específica para isso. Que quando são pessoas brancas, o algoritmo mostra a imagem toda. Mas quando são pessoas negras, o algoritmo pega e esconde, só bota o corpo aqui. Para você ver a imagem toda, você tem que abrir. É bem isso o que eu ouvi falar nessa matéria, né? É exatamente isso. O que que acontece? Silvia está falando... Oi, Silvia, você quer dar uma palavrinha para a gente? Explicar sobre o que é algoritmo, para quem ainda não está familiarizado com isso? O que é basicamente o que controla toda a nossa vida no século XXI em diante? É, agora com as... A gente fala muito de inteligência artificial, né? E essa inteligência artificial, ela tem nos invadido, né? Desde um aplicativo que você usa no celular para reconhecer uma amiga que vai marcar uma fotografia, né? Então, é o algoritmo inteligente, é o algoritmo desse, né? De IA. E marca sua amiga. Mas também, é um exemplo aí que a nossa colega viu, né? O Twitter foi processado porque o algoritmo do Twitter é como eles têm que colocar uma foto bem pequenininha, então, quando você posta uma foto, é um algoritmo que reporta aquela foto automaticamente. E era um algoritmo, eles usavam um algoritmo que tinha um certo... Dava preferência, digamos, entre aspas, para pessoas brancas. E, inclusive, aí, vários usuários começaram a perceber isso, né? Que na hora de recortar a imagem, por exemplo, se tivesse eu, minha melhor amiga negra, por exemplo, ele recortaria essa minha melhor amiga e uma pessoa que estivesse passando no fundo que fosse branca ia dar preferência para sair comigo na foto. E eles provaram isso quando eles colocaram uma foto do Barack Obama com uma outra pessoa que não era conhecida e essa pessoa conhecida teve preferência. Então, são algoritmos preconceituosos não só de gênero, mas de raça, de várias coisas, né? Então, a gente tem sido invadida e milhares de exemplos, né? Sem dúvida. Maravilha, Silvia. A E.T. E.T. Eu não sei como te chamar. Falou aqui. Posso falar rapidamente sobre inteligência artificial. E.T. Oi. Não, é Rafaela. Eu não sei por que que está essa configuração. Eu vou alterar. O que é que mais? Meu nome é Rafaela. Rafaela Guirante. Rafaela, você que entende inteligência artificial. É por maldade que os algoritmos fazem isso ou o problema é quem está alimentando eles com os impôs. É exatamente o que eu ia falar. Na verdade, uma máquina de inteligência artificial ela precisa ser treinada por um grupo de dados, né? Que é o dado que é alimentado nessa máquina, nesse programa, né? E quanto maior for o volume de dados, mais a máquina vai aprender, né? Então, essa é uma outra grande discussão porque você tem a questão da privacidade dos dados. Mas quem hoje detém o dado detém o poder, né? Porque é essa informação que eles utilizam para treinar. Então, o que você alimenta é a massa de dados que ele utiliza para traçar parâmetros, né? Que depois, por exemplo, no caso de aplicação de aplicação num... Vamos dizer, ou num reconhecimento facial ou até numa rede social, ele vai usar com base nos parâmetros que você treinou, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a máquina seja bem treinada. Ou seja, os dados têm que ser diversos para que a resposta seja diversa, tá? Então, a questão do bias, né? Do viés, ela é em função do que entra. O que entra já entra enviesado. Então, o computador, ele vai ficar com uma inteligência enviesada, né? Então, essa é a grande questão. Maravilha, Rafa. Perfeitamente. Com a desculpa aqui do palavrão que eu vou falar aqui em inglês, meus amigos desenvolvedores diziam o seguinte. Shit in, shit out. Então, a máquina simplesmente, ela vai reproduzir o que entrou nela, os inputs que ela recebeu. Então, a gente pode falar aqui dos vieses algoritmos. Então, os vieses algoritmos, eles vêm a partir da nossa própria cultura. porque o mundo virtual nada mais é do que uma reflexão do mundo real, né? Então, agora, o que a gente precisa fazer é, de fato, dar os inputs necessários. Então, por exemplo, vieses algoritmos de raça. Vieses algoritmos de raça implicam no preconceito chamado racismo. Vieses algoritmos de gênero, em geral, implica no preconceito chamado misoginia, machismo, né? Barra, né? De pessoas com deficiência, capacitismo. De pessoas com idade relacionadas, vieses relacionadas à idade, com etarismo. Vieses relacionadas à orientação sexual da pessoa, LGBTQIA mais fobia. E assim por diante. Então, primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Garantir que os inputs sejam, de fato, diversos. E segunda coisa, olha que interessante, garantir que os códigos sejam abertos para que possam ser auditáveis. Muitos dos softwares têm o código fechado, então você nem sabe se está rolando ali realmente um viés, que não é por mal, simplesmente é porque, né? Ou se realmente tem um viés ali por mal mesmo, que você quer já selecionar. Por isso, existem, não sei se vocês conheciam, uma instituição baseada nos Estados Unidos que chama a Liga da Justiça Algorítmica, que é essa que eu coloquei a fotinho aqui, depois vocês olham na internet, que é The Algorithmic Justice League. Então, ela fala, Então, a tecnologia deveria servir a todos nós, e não só os privilegiados. Como que a tecnologia acaba sendo muito servindo os privilegiados por meio dos viés algoritmos? O primeiro deles são os algoritmos de detecção facial. Então, esse filme que eu recomendo para vocês vejam na Netflix, Coded Bias, é de uma pesquisadora negra do MIT, que ela está pesquisando softwares de detecção facial e não detectava o rosto dela. Ela falou, Ah, com certeza é problema de iluminação, né? Aí, tacou a luz na cara dela e, tipo, Não, adiantou. E isso, no limite acontece, por exemplo, pessoas que, aqui no meu prédio mesmo aconteceu isso, eles colocaram detecção facial para abrir a porta do prédio. Não abre a porta do prédio para a própria pessoa. Se é um morador negro, por exemplo. Outros exemplos. Currículo. Eu acreditei, Tem tantas pessoas aqui da Aluna também, né? Mentoras. Mentoradas, perdão. Hoje em dia, geralmente, quando você vai mandar um currículo para uma vaga de emprego, a máquina vai fazer essa análise prévia antes de chegar em uma pessoa humana. E aí, é maravilhoso para você colocar viés. Então, se você coloca um endereço de um bairro mais pobre, de uma zona mais pobre, Ah, não, não. Eu tirei isso aí. Se você coloca um nome, por exemplo, que é um nome de algum grupo, por exemplo, muito comum as pessoas de sobrenome área que serem vítimas de preconceito, já corta aí. Então, esses currículos nem vão para uma segunda leitura, né? Algoritmos de detecção de voz que só entendem voz masculina. No limite, algoritmos que ajudam na questão de análises legais. Então, por exemplo, tem casos, né? Dá para pesquisar isso na internet, de pessoas que tiveram sua pena aumentada ou não por serem, por exemplo, oriundas de bairros que são tradicionalmente violentos. Tá, mas só porque eu moro num bairro violento não quer dizer que eu seja violenta, entendeu? E, sei lá, você poder ter acesso a um plano de saúde ou não, a depender, né, de onde você mora ou da sua raça ou do seu gênero, você ter acesso a um crédito ou não. Ah, você é mulher empreendedora? Será que o banco vai liberar um crédito? Aqui, será que a máquina já não corta lá o combustível não porque é mulher? Então, tudo isso acontece por conta dos algoritmos. O que a gente precisa fazer é, primeiro, ter consciência disso e lutar para que a gente tenha códigos abertos e, de fato, auditáveis, né? Então, coded bias, transformação digital, para a gente não reproduzir. Por outro lado, a própria transformação digital pode ajudar também a gente garantir mais diversidade. E eu vou dar dois exemplos. Vou dar de um exemplo só, que é uma startup brasileira chamada JobCamp. O que ela tem? Ela faz recrutamento de profissionais às cegas. Então, por exemplo, eu quero, estou me candidatando a uma vaga para uma empresa e aí, ao comprar o software dela, o meu recrutador ou a minha recrutadora não me vê. Ela borra o meu rosto e ela muda a minha voz de maneira que ela não sabe se eu sou homem, se eu sou mulher, como é que eu sou, etc, etc. Então, como ela faz recrutamento às cegas, ela tira os bias que a gente tem tão enraizado. Que é o que, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Nova York fez quando ela começou a ver que só tinha músicos homens na Orquestra Sinfônica. Então, o que ela começou a fazer? Recrutamento às cegas atrás da cortina. Então, os professores da Orquestra Sinfônica ficavam de um lado da cortina e os candidatos, homens e mulheres, ficaram do outro lado da cortina e só escutavam a música porque é a única coisa relevante que precisa. Não precisa ver a pessoa. E quando isso acontece, você, inclusive, tende a mudar o comportamento dos dois, tanto da pessoa que está sendo avaliada quanto do avaliador ou da avaliadora. Então, é possível também que a inteligência artificial, como é só uma ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Isso é muito importante e é realmente assim, o agorismo preconceituoso, existe toda uma discussão bastante interessante sobre isso. Olha só, a Rafaela Guerrante corrigiu o nome dela, não está mais se metendo. Carla Viana, li uma matéria que dizia que a outra rede social dá mais engajamento, maior engajamento para fotos com exposição de pele, ou seja, dá maior visibilidade para as fotos com roupas de banho, por exemplo. Isso não reforçaria a objetificação do corpo? Com certeza. Me fez pensar sobre, sem dúvida. e aí a gente vai acumulando cada vez mais e quanto mais fotos de pena, dá mais curtida. Então, é uma bola de neve que a gente acaba alimentando. Próximo slide, por favor. Última lição de hoje, mas que não vai ser de hoje, vai ser para a aula 3, que é um antídoto para essas questões que a gente problematizou aqui e tal, existe, e são as redes. Redes de mulheres, redes de pessoas que trabalham com isso, que são afetas ao tema, que querem mudar, que querem fazer a mudança cultural que a gente precisa. Na aula 3, a gente vai falar sobre tipos de redes, problemas mais comuns na hora de fazer uma rede, como que a gente pode utilizar as redes para fazer as mudanças necessárias. Então, fica aí o spoiler para a aula 3. Próximo? E aí, pessoal, para ir finalizando, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa também que é importante, que é um pouco da justificativa do porquê da diversidade. A realidade de hoje, quando a gente olha para a posição de liderança, a gente vê claramente mais homens no poder e mais pessoas brancas também, sendo que, pelo menos no Brasil, mulheres são 50% da população e a população negra é metade do nosso país, o que mais até. Então, a gente já sabe o porquê disso, são esses viés inconscientes, todas essas barreiras invisíveis que as pessoas enfrentam, blá, 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 mas vem cá, qual era o problema de ter só um grupo no poder? Se esse grupo for bem capacitado, se esse grupo tiver boas ideias e for, né? Por que que precisa de diversidade? Alguém sabe me dizer? Por que que diversidade importa? Eu gostaria de levantar a mãozinha e falar. Eu ousaria dizer... Bom, vou falar... Isabelas. É, eu ousaria dizer que é importante porque só sofrendo o que o outro sofre para entender o que o outro passa e como mitigar os males da sociedade. Então, acho que é por isso que é importante. E se você só tem um grupo, esse grupo só vai sanar as necessidades desse grupo. É um ponto. Isabela de Andrade? Olá, Renata. Olá, mulheres. Acho que é importante porque através da diversidade nós podemos ver que há diferentes maneiras de olhar um determinado fenômeno. então, dessa forma nós podemos descobrir qual é o outro olhar e através dessa diversidade podemos ter um resultado muito mais completo, integral, holístico. Então, por isso é importante também conhecer outras culturas, viajar para ver que há infinitas maneiras de ver a vida. Depende dos óculos que nós colocamos. Excelente. Muito bom. Ana Beatriz Pintar, Eu acho que a diversidade é importante porque dado que a nossa sociedade é super injusta e desigual se a gente não tem políticas afirmativas tipo, é aquela frase da Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista você tem que ser antirracista. Então, numa sociedade desigual e que não tem diversidade não basta continuar na norma, tem que ir contra a norma, tem que ter mulher, tem que ter pessoas negras, tem que ter pessoas PCD em todos os lugares, sabe? Maravilha. Edileide? Oi, além de tudo que as colegas já trouxeram, né, do ponto de vista corporativo, há pesquisas que comprovam que empresas mais diversas lucram até 30% a mais, são até 30% mais produtivas. então, se todos os argumentos que as colegas trouxeram antes não servirem para que as empresas sejam mais diversas, vamos tentar argumentar pelo bolso, né? Maravilhoso. Para mim, é isso, justiça social já estava muito que bom, já era argumento suficiente, mas e daí, né, quem liga para justiça social? Para dinheiro, você liga? Então, vamos dizer aqui o próximo slide, que é o tripé, por favor, entre diversidade, inovação e competitividade, não se esqueçam desse tripé, a diversidade é a mãe da inovação que é a mãe da competitividade, vou contar uma história para vocês, de um professor no INSEAD, ele dizia assim, sabe a crise financeira de 2008, de Wall Street? Não foi só uma crise de títulos pobres, não, ela foi também uma crise de pensamento institucional, porque em Wall Street existe, em todo lugar, mas falando especificamente da crise de Wall Street, você tinha muito o, as pessoas que trabalham lá são muito parecidas, né, então você pode ter o tal do group thinking, né, pensamento de grupo, que é um problema, são homens, em geral, 30, 60 anos, 25 a 60 anos, brancos, criados em Harvard, MIT, Yale, excelentes formações, não estou falando de são mal formados, não, muito bons, mas, o caso entre as mesmas famílias, joga aquele, né, joga golfe de sábado à tarde, né, aquele brinquezinho, champanhezinho e tal, qual que é o problema? Equipes homogêneas são uma delícia de trabalhar, pô, imagina, eu te conheço, a gente estudou junto, pô, namora seu irmão, a gente, né, fez a mesma escola, a gente vai na mesma igreja, equipes homogêneas não tem muito conflito, o trabalho é super rápido, pô, cinco da tarde a gente já está tomando cervejinha. Equipes heterogêneas, ou seja, com pessoas magras, gordas, brancas, negras, altas, baixas, idosas, jovens, LGBTQIA+, heterossexuais, de lugares diferentes do Brasil e do mundo, são muito mais difíceis de trabalhar. Eu não gosto de você, eu não gosto das moças que você escuta, eu acho a sua roupa estranha, eu não concordo com o que você fala, eu penso diferente, então tem muito mais conflito, é muito mais, né, incômodo, mas, é muito mais lento o processo, o processo da história é mais lento. Só que a grande verdade é que em equipes heterogêneas, há chances de, ao final do processo, você ter um produto ou um serviço que verdadeiramente atenda às necessidades do mundo lá fora, que por definição é plural, o mundo lá fora, por definição, é um mundo de homens, mulheres, brancos, negros, amarelos, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas idosas, pessoas jovens, ele é plural. Então, se você como governo, se você como empresa, se você como marca, se você como instituição, se você como pessoa, quer navegar melhor, né, nesse mundo, é bom que você tenha um mini mundo no seu trabalho, na sua equipe, porque as chances de você ter uma visão diferenciada, é muito maior. Você imagina, lá em Wall Street, alguém virando e falando assim, gente, eu acho que essa bolha vai estourar. Claro que não, nós já fizemos todas as análises, está tudo sob controle. Você acha que essa pessoa vai ter, vai ter espaço para falar? Ela vai ficar com vergonha. Então, num lugar diverso, você tem mais portas abertas para a criatividade, você tem mais portas abertas para o contraditório, você tem mais portas abertas para o bom conflito. Então, um lugar diverso, é um lugar que geralmente você tem mais criatividade. Criatividade é a matéria-prima para a inovação, e a inovação é a matéria-prima para a competitividade, seja governamental, empresarial, com competitividade de um país. Quem aqui se lembra, sei que vocês são muito novas, mas quem aqui se lembra, na época, pelo menos na minha época, quando eu ia, adolescente, ia para, sei lá, comprar maquiagem, sei lá, em loja de maquiagem, não tinha maquiagem para pele negra. Não tinha. Não existia. E eu me lembro, quando eu era criança, eu estava, eu gostava muito de pintar com lápis de cor, e aí, minha coleguinha falava assim, Renata, me empresta o lápis de cor de pele? Qual que era o lápis de cor de pele? Era o lápis rosinha, e eu me lembro, porque eu tinha pensado, mas tem pele de tudo, não tem cor errado chamar de cor de pele. Não pode chamar de cor de pele. Então, assim, a primeira empresa que fez maquiagem para pele negra, rachou de ganhar dinheiro. Porque existia uma demanda super reprimida. E aí, vários dos motivos, miopia empresarial, preconceito empresarial, e eu não quero que os meus clientes sejam negros, tudo envolvido. Agora, a grande verdade é que existem, sim, vários nichos a serem desbravados, e, né, por motivos aí, preconceituosos, as pessoas acabam não conseguindo. Então, o tripé de ouro é diversidade, inovação, competitividade. Vamos para o próximo. O princípio do outside. Pessoal, um livro que eu recomendo para vocês, depois eu vou mandar para vocês a literatura, é esse livro que eu ouvi, mas vocês podem ouvir ou ler, eu gosto de ouvir no Audible, é de uma autora chamada Hermínia Ibarra. Ela tem um livro chamado Act Like a Leader, Think Like a Leader. Porque, na verdade, vou só bem rapidinho, só para dar um gostinho para vocês. Esse, o que ela fala, é o princípio do outside, que a maioria dos livros de liderança diz que, primeiro, você precisa aprender a pensar como um líder, ou como uma líder, para depois se tornar um e agir. Mas ela diz o contrário. Ela fala, não, é contraprodutivo isso. É exatamente o contrário. Primeiro, para você pensar como um líder, ou como uma líder, você tem que ser colocado em situações que te façam agir como uma. Aí, sim, você vai desenvolver o pensamento de um líder. E qual que é o problema das questões de gênero que a gente está trabalhando aqui? Em geral, a liderança não é facultada às mulheres. A liderança, culturalmente, na média, é facultada aos homens. Então, se eu não ajo como uma líder, ou se eu não estou em situações, então, eu preciso cavar situações para eu ter liderança. E quando eu cavar situações para eu ter liderança, pode vir um backlash. Ou, metida, se acha, né? Nossa, mas é uma dona pra caramba, né? Que é da ordem todo mundo. Mas eu quero ser amada também. Então, a gente vai ver isso tudo também na aula que vem sobre o dilema entre ser competente e ser amado. Então, recomendo ouvir no Audible ou ler o livro Act Like a Leader, Think Like a Leader. E ela fala muito sobre redes também. É excelente. Próximo, por favor. E aí, pessoal? Esse é meu último slide que eu gostaria também de deixar essa dica de leitura ou de escuta para vocês. Eu também escutei esse livro. que se chama A Whole New Mind. É de um autor chamado Daniel Pink. Ele diz o seguinte, que o século XXI é das pessoas do lado direito do cérebro. E aí, para quem não está muito familiarizado, o lado esquerdo do cérebro geralmente é o lado mais racional, é o lado dos números, é o lado do pensamento analítico. Já o lado direito é o lado mais emotivo, mais subjetivo, mais subjetivo, o lado da síntese e tal. Tradicionalmente, na nossa cultura, a gente sobrevalorizou o lado esquerdo. É isso que nos torna humanos, racionais, pessoas que têm razão, etc., etc. E o lado direito, deixa isso para lá. Esses artistas, não ganhamos dinheiro. E aí, o que a gente descobriu sobre isso nesse livro? Carina, acho que você vai... A gente descobriu... Ah, tá. Gabriela está perguntando aqui, qual é o nome da plataforma para o áudio livro? Chama A-O-D-I-A-M-I. Está aqui. O que ele dizia? Ele pega seis sentidos, que são sentidos que, segundo ele, são sentidos muito importantes para o século XXI e são todos vinculados ao lado direito. É óbvio que ele fala que não é para você abandonar o lado esquerdo, né? Claro que não. Mas que, com o advento da inteligência artificial, o que puder ser automatizado, será. Então, qual vai ser o papel de um médico radiologista ou de uma médica radiologista, sendo que a máquina avalia um exame de câncer de mama e compara com um trilhão de outros exames de câncer de mama e pode dar uma análise? Qual vai ser o papel de um advogado ou de uma advogada, sendo que a máquina avalia uma petição e compara com um trilhão de jurisprudências e petições semelhantes? Qual é o papel dessas pessoas e dessas profissões que a inteligência artificial já está galopante? Claro que existe. Óbvio que existe. Só vai ser um pouco mais mudado. E o papel é o que a inteligência artificial não faz. É o que os humanos fazem, é o lado direito do sério. Então, o primeiro sentido, bem rapidinho, é o design. Ele diz que todo mundo tem que pensar como um designer. porque o designer, ele desenha, inclusive, a experiência. Não importa se você é dono de uma clínica veterinária, entendeu? Qual a experiência do cliente? Vai chegar com um animalzinho, não sei o que, como é que vai sair, o pós-venda, bê, 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 bê. Né? Roberta, dona de um restaurante. Qual a experiência do cliente ou da cliente? Desenha isso. Você pensa como um designer. Então, fundamental. Existe um livro também muito legal para quem gosta de designer que chama Ruined by Design, que é um compilado de experiências mal-sucedidas que foram acabadas por causa de um mau design. Né? Então, assim, as coisas são desenhadas e elas agem como são desenhadas. Se elas são mal desenhadas, se elas não pensam no gênero, por exemplo, cinto de segurança do carro. Alguém tem alguma dúvida de que quem fez cinto de segurança não pensou que uma pessoa poderia ter peito, ter seios? Com certeza não pensou. Ah, Renata, mas é impossível. É mesmo? Você já viu como é que é o cinto de segurança das aeromoças que tem muitas mulheres comissárias de bordo? É aquela mochilinha assim, É possível? Lógico que é. É só pensar. Ah, mas quem é que pensa em gênero, não é mesmo? Então, isso aí, Ruined by Design, é um livro muito legal também. Storytelling. Bom, storytelling é a melhor maneira de você convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. E isso não é nem um pouco novo, né? Jesus está aí para mostrar. Então, o que é a Bíblia se não cumpelado de grandes histórias para tocar o coração e as mentes das pessoas? Então, tudo que você for contar, conte por meio de uma história. A chance de você ganhar a atenção das pessoas é bem maior. Finalmente, a sinfonia, symphony, né? Que ele fala que o lado esquerdo é o lado analítico. É um lado que você pega um fenômeno e quebra em diversas partes. Nós, em relações internacionais, fazemos muito isso. Então, vamos analisar a pandemia de Covid. do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista sanitário, né? Então, você pega um fenômeno e quebra em diversas partes. Isso é o lado esquerdo. O lado direito não faz isso, faz o oposto. O lado direito pega vários pontos que aparentemente não têm muito a ver e junta num todo coerente como uma sinfonia. O que é uma sinfonia de uma orquestra do que você juntar um barulho de bateria com um barulho de violino, com um barulho de violão, com um barulho de voz e fazer tudo aquilo fazer sentido. Então, os grandes profissionais, as grandes profissionais do século XXI são aquelas pessoas que conseguem juntar coisas que aparentemente não fazem sentido e um todo coerente. Isso é a capacidade de sinfonia e isso é a capacidade do lado direito. Se você não tem muito essa capacidade, vai se dedicar às artes que é a melhor forma de abrir essa janela. Empatia. Palavra tão batida já ultimamente, né? Empatia, recomendo quem quiser aprender mais sobre isso, ver com a professora Brené Brown, da Universidade do Texas, que pra mim é a pessoa que mais fala bem de empatia, que não é você se colocar no lugar do outro, afinal você não é o outro, isso nunca vai acontecer, é você tentar sentir com o outro. Então, pensa nos programadores de aplicações e de aplicativos cara, se essas pessoas não têm empatia, eles nos obrigam a clicar dez vezes pra conseguir uma coisa. Por quê? Porque nos colocam no lugar do usuário. Então, o tal do Ux, User Experience, você tem uma competência que um profissional, uma profissional de User Experience precisa ter, é empatia. Porque você pode não usar aquele app, meu amigão, ou minha amigona, mas as pessoas vão usar, então é bom que você finja que você é como elas. Então, por isso que um profissional, hoje uma profissional de User Experience vale milhões, né? Finalmente, o lúdico. Ah, ok, brincadeira, né? Ele coloca play, né? É o senso que ele fala. Então, assim, pô, ninguém tá nem aí mais. Ah, que saco, né? A gente é bom madear de informação. Então, é bom que as coisas sejam mais gostosas. Então, vem aí a gamificação. Já reparou? Ter pontos, ganhar dance, ganhar não sei o que, tudo é gamificado. Fazer piada. Então, é importante colocar um elemento de humor, né? E o humor é totalmente lado direito zero. Totalmente. E, finalmente, o propósito. Então, isso aí vale muito para as empresas, né? Também. Para os eventos também. Mas, assim, os consumidores, hoje em dia, não estão dispostos a marcas que sejam incoerentes com o seu próprio propósito. Marcas que falam que não, que ajudam a, ESG, né? Environment, Social and Governance. Não, não. A gente é ótimo com o meio ambiente. Aham, polui pra caramba. Escraviza, bom de obra, etc. Então, assim, não, sabe? Então, vai ser boicote pelos consumidores mesmo. Então, esses são os seis sentidos. Ele passa todos eles no livro A Whole New Mind e eu recomendo. Depois a gente pode até conversar sobre um olhar de gênero dessas competências também. A Ana Beatriz está falando. Tem uma metodologia de desenvolvimento de projetos que se chama Design Thinking. É sobre isso. Maravilhoso. Design Thinking é ótimo. Dá pra fazer quase tudo, né? Assim, sobre o Design Thinking. Próximo, por favor. Na aula que vem, nós iremos ver barreiras invisíveis. Vamos falar sobre autoconfiança, sobre comunicação, sobre persuasão. Vamos falar da tal síndrome da impostora que eu já estou até pegando birrinha desse tema porque já é tão falado e vamos aprender que a gente não tem que ficar jogando a culpa no indivíduo que tem a síndrome da impostora e sim na sociedade como que isso acontece, como que isso influencia a nossa autoconfiança. Vamos falar sobre o trade-off, o dilema entre ser amada e ser competente que é um dilema que acontece muito nas mulheres e não nos homens. Como negociar, como persuadir sempre com um olhar de gênero, né? E dever de casa pra vocês, vocês podem fazer quando vocês quiserem. É só filminho, tá, gente? Primeiro é ver o filme Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é uma comédia francesa na Netflix. É um gostosão e tal que bate a cabeça no poste, ele desmaia e ele acorda no mundo onde só existe. as mulheres dominam o mundo. Não é um mundo legal, não, porque elas também sacaneiam os homens, né? Mas é excelente pra você ver essa questão de papéis de gênero, né? Normas sociais. Recomendo ver o TED ou ler o livro, que é um livro finíssimo, que se chama O Perigo de uma História Única da queridíssima Timamanda Adich, escritora ilaureadíssima também. E sugiro ver o documentário, como eu já comentei, Coded Bias, na Netflix pra gente ficar mais esperta nas transformações digitais, nas grandes tecnologias disruptivas, Blockchain, inteligência artificial, big data, enfim, nuvem, né? Internet das coisas e como que isso não escapa dos vieses de gênero e dos preconceitos. Muito bem. Próximo slide e último. Se vocês ainda não me seguem, me sigam para mais dicas no Instagram, arroba re.tratista underline, eu sei, eu não estava tentando sacanear quem estava querendo me seguir com um IG difícil desse, mas é isso mesmo. E também o alumina underline.br, que é a nossa mentoria, e também o nosso site alumina.com.br, nosso trabalho voluntário. Queria agradecer a todas que estão aqui, nós já estamos com 68 guerreiras aqui até 20 horas e 5 minutos, e também gostaria de pedir para a Fê colocar aqui no link, no chat, o nosso grupo do Telegram. Para cada turma que a gente faz, a gente faz um grupinho do Telegram, é totalmente à disposição de vocês participar ou não, pode também entrar, rouba lá os links que a gente vai mandar e depois vai embora, ou então fica, alguma coisa. Então, ali a gente manda também algumas coisas. Então, fiquem à vontade para clicar no link do Telegram e fazer parte do nosso grupo. Vai ser o nosso canal de comunicação nesses três dias de aula. E, sei que a gente já estourou o tempo, então quem precisa sair, por favor, pessoal, fiquem à vontade. Eu gostaria de deixar aí mais uns 5, 6 minutinhos para a gente interagir, escutar de vocês o que vocês acharam, o que vocês gostaram, se vocês têm perguntas. Palavra franqueada. E eu vou mandar essa apresentação no grupo de Telegram. e vai ficar gravada. Mas não fala para as pessoas se vai ficar gravada, porque senão não tem audiência no dia. Ana Beatriz Pintar, tem uma dúvida ou você estava com câmera da última vez que levantou a mão? Não, eu esqueci de abaixar. Cara, câmera. É. Mas, ó, gente, eu tenho um podcast que eu fiz para uma matéria da minha faculdade e aí fala sobre síndrome da minha impostora e o machismo estrutural. Fala um pouco também, né, sobre o que a gente vai falar amanhã. Aí eu mandei o link no chat se vocês quiserem dar uma olhadinha rapidinho. É tipo 20 minutos. Excelente, Ana. Vamos prestigiar assim com certeza. Depois você manda lá no grupo do Telegram que aí já fica também gravado para quem quiser ver depois. Muito bem. Quem mais? Quer falar alguma coisa? O que vocês acharam? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? O que chamou mais atenção? Posso falar? Eu queria só dar um relato do que eu tenho vivenciado nos últimos anos, né, no empreendedorismo, porque tem muito tempo que eu já estou no empreendedorismo, nunca mais fui funcionária. Então, como eu lido num mundo que também tem muitos homens, né, quando eu me consulto com esses amigos, empreendedores homens, eu escuto sempre. Você está misturando o emocional com o racional. Aham. E isso gera uma dúvida, né, se a gente está realmente pensando certo, agindo certo, se a gente está, de fato, misturando porque a gente pode em algum momento ser mais emotiva, ser mais frágil, né? E isso faz com que, assim, a gente tenha muitas dúvidas das nossas decisões, né? E, às vezes, eu me coloco também em... Eu não sei muito se eu estou agindo certo, se eu não estou, se eu tenho que vestir uma capa, né, de uma mulher super poderosa e sair tratorando, porque talvez no business tem que sair tratorando, né? Então, assim, não é... É complicado, né, assim, o papel que a gente exerce como líder, né? E eu acho que esse... Hoje a sua palestra, ela me trouxe uma reflexão de, sim, estar mais unida com outras mulheres, né? Isso faz muita diferença. E hoje, assim, o que eu tiro dessa palestra, que foi fantástica, é a minha busca agora em estar mais unida, e tanto na minha categoria, né, na onde eu estou atuando, e talvez mais com mulheres que estão também nesse papel da liderança. Então, eu queria agradecer muito esse nosso primeiro encontro. Ô, Beto, muito obrigada. E, olha, isso que você falou é super comum, entendeu? Porque a gente vê muitos homens no topo, é natural a gente emular o comportamento do que a gente quer. Se eu quero ser uma bailarina, eu vou imitar o comportamento de uma bailarina. Se eu quero ser uma professora, eu vou imitar o comportamento de uma professora. Se eu quero ser chefe, eu vou imitar o comportamento de chefe. Faz muito sentido. Então, às vezes, você acaba se masculinizando, ou se... E, cara... Sabe? Então, assim, a grande questão é que... E aí, esse livro é Show de Buela, coloquei aqui no chat. Eu sou muito fã da Brenna Brown, né? Então, assim, The Power of Vulnerability. Então, assim, a vulnerabilidade é bom porque a vulnerabilidade é o que conecta as pessoas. E num mundo tão cheio, tão pasteurizado, né? A gente é tão pasteurizado que a gente usa até o mesmo filtro do Instagram. Entende? Então, a cara fica igual. Então, o que a gente mais quer é alguém com autenticidade. Alguém autêntico. E alguém que mostra um empreendimento autêntico, uma pessoa autêntica, um chefe autêntico, uma chefe autêntica, uma colega autêntica, e que mostra seus medos e suas dificuldades, né? É claro que também... É bom ter planos, né? Ter colegas. Mas é humano. Porque, galerinha, a inteligência artificial tá aí de boa, eu não preciso ser uma máquina. Eu tenho uma muito melhor que eu aqui. A base de física é quântica. Sério mesmo? Que é pra eu ser irracional, não sei o quê. Então, assim, isso é resquício que a gente traz do século passado, assim, sabe? Que era uma coisa meio fabril, né? Então, eu acho que... Ler sobre vulnerabilidade... Mas a grande verdade é que a gente é ensinado exatamente o oposto. Então, tudo isso que eu tô falando aqui é pra falar. Não faça o que a gente foi ensinado a vida inteira vendo filme, desenho e os nossos pais e mães e professores, etc. Então, foda. É... Não posso falar? Vamos lá, Val. É porque eu tô, há horas, procurando a mãozinha pra levantar e não tá aparecendo aqui na minha tela. Então, eu tô no desespero. Então, desculpa. Esse negócio... Eu estudo muito... Desde 2010, eu estudo muito a questão do capitalismo consciente e da liderança consciente, né? Que ela faz parte desse processo capitalista. E é muito legal nesse negócio que a Roberta colocou porque isso é uma coisa que ele... Que os homens imputem na gente, né? Que a gente é muito emocional. Que a gente... Mas, assim, se isso é tão nosso, é... Todos esses estudos de liderança, a gente, enquanto mulher, a gente sai na frente porque essas são características que os líderes do que se diz a Revolução 4.0, as características desses líderes, né? Então, tanto homem quanto mulher, a gente vai ter que aprender a equilibrar isso. As competências, né? O lado emocional e o lado racional. Porque isso que é o importante. Acho que quem vai ganhar, quem vai sair aí na frente é realmente quem souber equilibrar isso. Não é você ser mais racional ou você ser mais emocional. Porque você lida com gente. São pessoas que vêm ali para você liderar que têm uma história de vida totalmente diferente da sua. A gente se reconhece, a gente se junta em redes, mas a experiência, o sentimento no momento do que você passa é muito único. Não tem como, por exemplo, eu sofrer, vamos por assim, ah, sofre um assalto, eu e Renata juntas e a gente é assaltada. A forma como a Renata vai reagir é totalmente diferente da forma como eu vou reagir, porque são duas histórias de vida completamente diferentes. E eu acho que é nisso que nós, mulheres, a gente já tem uma... Como é que eu vou dizer assim? A gente já tem meio caminho andado. A gente já... Quando a gente vai lá para a nossa essência, a gente... Quando a gente retorna na nossa essência, a gente percebe que isso para nós é muito fácil. É. E se a gente for analisar, a gente é muito contaminada pelo ambiente. Ah, então, não. E isso eu percebi quando eu saí lá daquele mundo do que eu falei ali que eu era... Que eu cresci no universo totalmente masculino. De eu participar de reunião que eu era a única mulher na sala. E você está trazendo coisas muito... Homens brancos com mais de 40 anos. Entendeu? Tcharam! E você está trazendo coisas... Desculpa, de interromper. Muito, muito importante. Assim, a primeira delas é... Falando o que a Beta falou, né? Ai, Beta, você está misturando o emocional com o racional. E qual é o problema de ser emocional? Para começar de conversa. Isso é típico de... avaliação de que o lado esquerdo do cérebro é o único eu. Entendeu? Exatamente. Primeiro isso. Qual é o problema de ser emocional? O problema é ser desequilibradamente emocional. Assim como o problema é ser desequilibradamente, né? Que a Valterine bem colocou. Agora, uma coisa bem interessante também que eu acho que é importante a gente colocar que é o seguinte. Ah, eu escuto demais. Mas, Renata, você está querendo brigar com a natureza humana. É natural que as mulheres sejam mais amáveis, mais acolhedoras, mais fofas, né? Mas é natural que os homens sejam mais proativos, mais corajosos, mais agressivos. Ah, são os hormônios. Olha, eu posso até acreditar e concordar que eu consigo ver mais mulheres com essas características adultas e ver mais homens com essas características adultas no meu micromônio. O que eu não posso concordar é que isso está no DNA, é natural e é vinculado ao XX e ao XY. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, uma das melhores universidades do mundo e eu tinha vários amigos que eram cientistas. E eu perguntava existe algum estudo sério? que mostre isso? Não, não existe. O que existe é a gente desde cedo dando uma vassourinha e um bebezinho falando que a gente tem que ser boazinha das meninas e falando vamos lá, cara! Isso aí, amigão! Então, assim, o que eu acho é o seguinte, como que a gente cria os meninos e as meninas? Imagine que todos os perigos da vida fossem uma piscina e está tudo dentro dessa piscina, os perigos, violência, e aqui que a gente fala geralmente para as meninas filhinha, olha, não vai para a piscina a piscina é muito perigosa se você for, você chama alguém para ir com você não sei o que, mas não entra, melhor não, fica aqui dentro. O que a gente fala para os meninos em geral? Filhão, a piscina é bem perigosa mas eu vou te ensinar a nadar e eu vou ser a primeira a te jogar lá dentro. Porra, que approach para a vida! Sabe? Que approach para a vida! Ensinar a nadar e te jogar lá dentro não sei o que e vamos lá! Então, a gente tem que pensar sempre para não cair nessa armadilha que é muito comum em estudos sobre gênero que é colocar naturalmente assim. É óbvio que existem coisas que são naturais, sim, óbvio, mas qual é o impacto disso no mundo real é difícil mensurar. Vamos lá! Natural é sentir sono. Todas as pessoas sentem sono de todos os lugares, de todas as épocas. O jeito que a gente dorme é cultural e aprendido. Eu durmo em cama, tem gente que dorme em rede, tem gente que dorme em tatame. Natural é sentir fome. O jeito que a gente come é cultural e foi ensinado. Eu como com garfo e faca, tem gente que come com hachi, tem gente que come com a mão. Natural é defecar. Desculpa que está gravando. Como a gente defeca, é cultural e ensinado. Na Ásia é muito comum um buraco no chão e você de cócoras, que aliás, é o melhor, para o intestino, é a melhor posição. A gente aqui no mundo ocidental é numa escultura de louça branca sentado. Entende? Então, a maior parte do nosso comportamento, até mesmo a tradução dos comportamentos, das necessidades naturais, vem com uma carga cultural. E a boa notícia é que cultura a gente muda. É. É exatamente isso. É bem complicado. E às vezes a gente é tão inconsciente isso que a gente se pega falando, entendeu? A gente se pega fazendo esse tipo de coisa. É isso aí. Vivi Andrade estava com a... Ai, desculpa. Oi. Eu sempre só... não, desculpa, pode concluir. Não, eu sempre digo que eu tive uma... só para fechar, eu tive uma criação um pouco diferente, que eu nunca... que eu me lembro, eu nunca escutei dentro de cá, dentro da minha casa, que eu não podia fazer tal coisa porque eu era menina, entendeu? Então, assim, isso eu acho que já ajuda bastante, né? Quando você já, dentro de casa, passa a acreditar nisso. É a cultura, né? Tinha que se virar que nem dos outros. É isso aí. Eu só queria acrescentar rapidinho, voltando a essa observação que a Betta fez, de que a gente é julgada quando a gente é emocional. o mundo foi criado por homens e para homens, né? E esse mundo do empreendedorismo também, de ser líder, é um mundo que sempre foi dominado por homens. Como a Renata mesmo lembrou, é de 62. Até 62, a gente precisava de autorização dos maridos, né, gente, para trabalhar fora. Então, assim, são 20, 30... Estou pensando nas nossas mães. Não sei muito a idade de todo mundo aqui, mas a minha mãe nasceu em 62. Então, imagina, né? O mundo... Parece que é muito tempo, mas não é muito tempo. Então, a gente... Eu acho que como... Quando a gente pensa em mulheres de liderança, a gente tem que pensar também em uma construção nossa, né? Como é que a gente vai liderar? A gente vai liderar de outra maneira. Porque o mundo liderado por homens, brancos, velhos, etc., não está dando certo, claramente, né? Quando a gente olha para ele, ele não está funcionando muito bem, assim. Enfim, a gente está acabando com o meio ambiente, a gente vive em pé de guerra, a gente não valoriza os trabalhos de cuidados, que são essenciais para esse mundo funcionar e girar, né? Então, eu acho que é uma construção que tem que ser totalmente diferente e nossa, né? Nós vamos liderar diferente. Mulheres lideram diferente. Mulheres pensam. E não é por biologia. Realmente, posso até colocar depois no Telegram as indicações de livros que explicam isso mil vezes, que não tem nenhuma diferença biológica, tá? Eu fiz um mestrado em gênero, então, livros podem contar com indicações. Mas vai ser uma maneira diferente que a gente vai trazer e está trazendo para o mundo, né? Você vê várias mudanças quando você pensa em empresas, organizações que são lideradas por mulheres. E eu acho que esse lado emocional que é tão atribuído é porque a gente se dá o direito de sentir coisas, porque nós fomos educadas para expressar mais emoções e mais sentimentos do que os homens, né? Então, essa diferença da educação acaba gerando uma diferença que a gente vê aí na nossa vida, no nosso dia a dia. e eu acho que, na verdade, é a nossa grande vantagem poder pensar de outra maneira, né? Poder expressar vários sentimentos que, em muitos meios, por serem muito masculinos, não são valorizados. Então, Beta, nada de errado em você ser emocional muito, pelo contrário. Só isso, gente. Obrigada. Maravilhosa, Livinha. Estou ansiosa aí depois para as suas dicas lá no Telegram das leituras. Carla Viana está com a mãozinha levantada. Só quero fazer um complemento bem rápido, Renata. Primeiro, te agradecer pela tua exposição maravilhosa. Sempre fico muito feliz de participar desse tipo de evento, né? Hoje eu trabalho com mulheres, hoje não, já tem três anos que eu trabalho exclusivamente com mulheres em situação de violência. E eu inaugurei semana passada uma plataforma digital de educação para mulheres para ensinar sobre direitos das mulheres de desenvolvimento e autodesenvolvimento feminino. Então, eu venho sempre procurando esse tipo de conteúdo mesmo para compartilhar com mulheres fora da área jurídica, porque geralmente são conteúdos que ficam muito atrelados às pessoas do direito. A gente fala de direito, quem é do direito, mas e todas as outras mulheres que deveriam conhecer sobre os seus direitos, como que fica essa fonte de informação. Eu queria só também fazer um complemento ao que a Roberta falou sobre essa questão da rede de apoio entre mulheres e de a gente acabar procurando como referência outros homens. Então, hoje eu tenho 30 anos e a primeira vez que eu fui líder na minha vida eu tinha 19. E eu era massacrada nas empresas que eu trabalhei, multinacional, enfim, eu sempre fui muito massacrada por ser uma mulher jovem em uma posição de liderança. E eu acabei apanhando muito eu percebi o quanto era importante eu ter mulheres do meu lado, independente de onde eu estivesse a gente quebrar esse ciclo de rivalidade feminina. Então, toda vez que eu vejo que eu vou encontrar um espaço com outras mulheres em que eu posso entrar lá e ouvir histórias e aprender e principalmente essa questão de ouvir, ouvir o que as outras mulheres falam eu acho que isso é extremamente importante. Então, só queria reforçar para a gente sair também com esse aprendizado daqui do quanto é importante a gente pensar em outras mulheres quando a gente for fazer qualquer outra coisa na vida. Então, se a gente for consumir algum produto contratar algum serviço qualquer coisa que a gente vá fazer talvez seja o caso de a gente começar a pensar primeiro se a gente não pode encontrar essa força em outra mulher antes de pensar em qualquer outra coisa. Porque eu sempre costumo falar eu dou aula sobre gênero e violência e eu falo que a gente conversa muito sobre igualdade entre homens e mulheres e feminismo mas a gente não tem igualdade nem mesmo entre as próprias mulheres. Então, talvez seja o caso de a gente começar a valorizar as mulheres que estão ao nosso redor pensar em contratar serviços e comprar produtos e valorizar o trabalho de outras mulheres e fortalecer outras mulheres principalmente. Eu acho que isso é super importante assim, o que a Roberta falou eu só queria complementar eu acho fundamental. Obrigada. excelente Carla parabéns deixa pra gente depois nos comentários o link pra plataforma pra gente seguir seu trabalho lá no Telegram também. Vou deixar isso tudo a gente vai falar na aula 3 na aula de quarta-feira eu vou colocar até a Valesca Popozuda e a paródia que ela fez depois do pós-beijinho no ombro lembra? Que era zero sororidade né? Tipo ela fez um que era a favor das mulheres e da sororidade. O que mais gente? Beth Marinha palavra que está com você Beth. Oi tudo bom? Obrigada foi ótimo eu trabalho num laboratório farmacêutico e nossa empresa ela tem vários comitês né? de diversidade e a gente coloca mesmo as ações na prática e agora eu sou líder do grupo de equidade de gênero então assim o que eu gostei bastante foi dessa questão da participação dos homens né? Porque também eu faço parte de grupos que os homens falam ah é mas é assim mesmo é muito difícil mesmo mudar e até o meu coach que trabalha com líderes e ele até às vezes eu mando materiais pra ele e ele fala ah eu vou compartilhar com os homens às vezes CEOs de empresas que nem pensam nisso né? E como você falou é importante essa questão dos homens também estar ali junto com a gente né? porque o ambiente é totalmente masculino e a gente precisa também também contar com esse apoio e nosso grupo também tem vários homens mas essa questão que a Carla falou a gente também faz um trabalho junto com a área de compras pra também favorecer mulheres empreendedoras mulheres negras que também tem comitê de raça mulheres que tem câncer porque também a gente trabalha muito ligado nessa área e tem que se apoiar mesmo né? Mas eu adorei o conteúdo muito obrigada viu? E até amanhã Que bom Beto Fico muito feliz Eu vou te dar algumas dicas pra você conversar com o pessoal sobre essa questão dos homens Ah legal Tá ótimo Eu vou querer sim porque eu tô aprendendo viu? Não tenho muita prática nisso não Mas Olha só que que é interessante porque a primeira dica vamos falar de meio ambiente e aí eu vou dar um pequeno detour aqui Gente se vocês quiserem sair vão sair que vocês deixaram Eu gosto de falar de meio ambiente Existe alguma dúvida que o ser humano está destruindo o meio ambiente? Não Não existe E por que que ninguém ou quase não vou dizer ninguém vai mas por que que isso ainda tá por que que a gente não tá atuando tanto? Por dois motivos O primeiro motivo é porque isso ainda pode ser uma percepção de que isso é muito abstrato tipo assim Porra Aquecimento global eu moro em Curitiba gente Aqui tá frio sempre Não existe esse negócio de aquecimento global Não Queimada na Amazônia Nem sei onde é que é a Amazônia Por que que isso vai influenciar a minha vida? Até vem aquela nuvem de fumaça Lembra que ficou em São Paulo em cima? Ficou escuro É Então assim É muito abstrato ainda As pessoas não têm essa noção E a outra coisa é o seguinte O meio ambiente ele ainda tá muito infelizmente no debate dos especialistas das pessoas do tema e tal É a mesma coisa com o gênero Gênero é uma percepção muito abstrata É enraizadíssimo como a gente já sabe Ué, mas o mundo não é simplesmente assim? Uhum Exatamente Não Ele foi desenhado pra ser assim Eu tô querendo que ele mude E Quem é que fala de gênero em geral? Mulher Mulher Entende? Então homem escuta homem Sabe? Então assim Quando o pai da minha paróquia falar meu pai falar o cara que eu jogo bola toda quinta-feira da meu amigo amigão da pelada falar de gênero no assunto talvez escute Então mais importante do que é falado é da boca de quem sai Isso aí é uma máxima clássica Então assim se você tá no comitê de gênero a primeira coisa é que o CEO das suas empresas for homem Ele tem que estar falando Ele é Ele fala muito Ele é a sua referência Ainda bem Os homens tem que estar falando Tá bom Mais importante do que é falado é da boca de quem sai Legal E uma outra coisa E aí é uma reflexão Desculpa falar essa reflexão agora nessa hora da noite É meio deprimento Mas vamos lá A gente já sabe como a cultura tolhe muito as mulheres A gente já viu algumas coisas e amanhã a gente vai ver mais na terça também E na quarta também Agora a mesma cultura o mesmo caldo cultural que é muito limitador para as mulheres também tem alguns limitantes para os homens E eu conto o quatro Porque isso quando você tiver uma conversa séria com os caras que fazem parte do comitê Você vai falar Amigão A mesma cultura que é ruim para a gente é ruim para vocês Eu vou dizer Primeira coisa Mito do homem provedor Ou muito menos em algumas culturas o cara se mata porque foi demitido Não é nada legal Ou você gosta de você ter a sua masculinidade limitada se você não ganha dinheiro Não é bacana isso não Segunda coisa Nós ensinamos os meninos Nós quanto cultura ensinamos os meninos a não demonstrar os sentimentos Isso é horroroso Pô cara Terminei com a minha namorada Que isso bicho Vamos jogar bola Vamos encher a cara de cerveja Vamos pegar a mulher Deixa isso para lá Não liga para isso Não soque o seu sentimento Amigas Ai amiga Terminei com o meu namorado Eu estou péssima Ai amiga Vem aqui para casa A gente toma um pote de sorvete A gente fica conversando E eu falo daquele Traste também do meu ex E blá 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 O que eu estou fazendo Terapia Estou falando Entende Os meninos Eles são criados para socar os sentimentos de tal maneira que quando eles viram um homem adulto Muitas vezes eles não sabem se eles estão se sentindo azia ou se estão se sentindo ciúmes Tamanho o desconhecimento dos sentimentos Porque eles são ensinados desde criança a socar isso para dentro Horrível Terceira coisa A gente ensina os meninos a serem violentos desde criança Quem aqui já escutou algum menino escutando assim Que isso cara mexeram com a tua irmã mexeram com a tua mãe vai lá e encher a cara dele de porrada Tu é homem ou não é? Vincular masculinidade à violência Que coisa horrível Ou então Filho meu apanhou na rua apanho o dobro em casa Senta Filha minha apanhou na rua apanho o dobro em casa Que isso? Não existe isso A gente não estimula as meninas a serem violentas A gente estimula os meninos Por isso que homens matam homens mulheres e eles mesmos Outra coisa Isso tem caído bastante Eu acho que a minha percepção não tem estudo que comprova isso Mas a coisa de ser uma máquina sexual Isso é muito exigido dos homens também Eu me lembro da minha adolescência quando as minhas amigas sei lá um cara não queria ficar com elas Ah, ele não ficou comigo gay Primeiro que ser gay não é problema nenhum senão deveria ser xingamento não é E segundo que ele não é obrigado a ficar com ninguém Entende? Então existe essa pressão que o cara tem que pegar e não existe nas mulheres Então esses elementos ser provedor ser ensinado a não demonstrar sentimento ser violento máquina de sexo pô, isso é horrível Isso é muito ruim Não é legal pra ninguém Então quando eles começam a pensar nisso eu já tive essas conversas com vários homens aí eles começam a trazer aliados Tá É Uma boa Ah, a Bela Ludovicak falou A professora Valesca Zanella é uma professora que eu amo é uma professora aqui da UNB da Psicologia Ela é excelente Ela estuda gênero saúde mental e dispositivos Tem o dispositivo maternidade o dispositivo amoroso É excelente Ótima ótima colocação Bela Muito bem lembrada É Dispositivo materno e dispositivo amoroso Exatamente isso Muito bem Francielle deu risadinha de que? Francielle KKK Era o que? Da azia ou do ciúme? Da azia e do ciúme Não que a gente seja muito melhor nisso mas assim pelo menos a sociedade deixa a gente demonstrar um pouco de sentimento Se demonstrar muito vai ser chamada de doida na TPM Tá misturando emoção com o rosão É Tem isso também Meninas já são 20h33 Vamos descansar né Vamos fazer as outras coisas foi um prazer Muito obrigada por tudo e esperamos vocês amanhã às 18h30 para falar sobre as barreiras visíveis Obrigada Obrigada Fê Obrigada a todos Boa noite a todos Obrigada 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 Tchau.